Tá valendo? Já tá valendo? Então tá valendo uma das entrevistas que eu particularmente mais aguardei. Entrevistas, não bate papos, porque a gente sempre se encontra nos eventos, a gente sabe da história dele, muito rica de informações, mas tá sempre cheio de gente do lado, eu não consigo fazer as perguntas que eu preciso fazer. É brincadeira? Estamos aqui com André Drigo, gerente de desenvolvimento, engenharia, produto final, etc, 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 etc. Teste, validação... Tudo. Porta-voz com vocês, tá valendo tudo. Muito bom, muito bom. O Drigo é uma das pessoas que mais nos instrui nos lançamentos, e eu trouxe ele aqui pra bater um papo, porque a história dele também é muito bacana, ele é muito gente boa, é apaixonado por trike, que é outra coisa que quem faz esporte também, tem muita história pra contar, e é um esporte que não é muito difundido, é bem pra quem é raizão, né? É raiz, é raiz. Palavra legal essa. E vamos perguntar pra ele coisas como, por exemplo, eu já vou chegar perguntando, o Golf 8 vem? Seja muito bem-vindo, Drigo. Prazer estar aqui com você. Você quase não deve ter ouvido essa pergunta na sua vida. Não, obrigado pelo convite. A gente, como você falou, a gente só se encontra na época de explicar o veículo, andar junto na pista, o que for. Tem 30 pessoas em volta. Tem 30 pessoas, a gente tem que dar atenção a todos, e o tempo é curto. Legal ter esse tempo aqui contigo, obrigado pelo convite. Mas o Golf 8, eu gostaria muito, gostaria muito de falar que ele viria, só que não. Por enquanto ainda não está nos planos. Mandaram umas fotos de um rodando aqui e tal, é. Aqui no Brasil? É, parecia. Porque na Europa vai ter essas fotos aí. Mas é lógico, a gente desenvolve veículos usando o mundo inteiro, né? Isso a gente divulga que a gente coloca... A gente faz benchmark com outros veículos da marca, então de vez em quando a gente traz veículos de fora, não quer dizer que vai ser vendido aqui. A gente usa para até desenvolver tecnologias baseadas no mercado brasileiro. Então, se você viu, pode ser verdade. A gente traz veículos para teste, camuflado ou sem camuflagem, que é um carro vendido normalmente na Europa já, né? Já me perguntaram se vai vir o R, o GTI, só que gostaria de te dar uma resposta que sim, mas positiva, mas por enquanto não está nos planos. Quem sabe, mais adiante, mas por enquanto a gente está... Esse, quem sabe, mais adiante, já deu uma centelha no coração, né? Eu mesmo tenho essa centelha, entendeu? Eu, o GTI R é sonho de adolescente, então isso a gente sempre carrega. Sempre temos uma esperança de poder trazer um veículo desse, mas depende do mercado. Contei aquela história do GTI também, Natália, do Gol GTI que a gente fez. Sim, sim. Vamos contar tudo isso aqui. Isso é tudo, depende do mercado, se se paga, depende também o momento do país, então talvez o pessoal não vai pagar no momento de crise, então é tudo um custo-benefício. Então é tudo estudado para o nosso time da Volkswagen, finanças com toda a estratégia do produto para ver se vale a pena, por isso que não é só, infelizmente, uma vontade da engenharia, ou do design para a gente querer pôr um carro desse no mercado, depende de mais coisas. É que às vezes as pessoas veem assim, eu fiz essa pergunta mais para dar uma gelada nos assessores, aliás, muito bem-vindos aqui, Cacá Craveiro, Karina Craveiro e o Rafa, gosto muito dos dois. Meus parceiros de... E falei muito para eles, falei assim, pô, tem que ir lá, vamos lá, vamos lá, põe o Drigo lá, vamos lá. E aí, Cacá e Rafa conseguiram aqui, muito obrigado. E trouxeram alguns presentinhos que eu já vou anunciar aqui em breve. Tem coisa legal. E se você quiser comentar aqui no nosso podcast, inscreva-se no canal, não dói nada, vai lá no botãozinho inscrever-se, e você já pode comentar a partir do momento em que se inscrever. Se tem André Drigo, tem aula aí, monega. Grande monegato. Ei, monega. Menino, menino legal. Vivemos emoções também já, em alguns momentos aí. Muito prazer estar com a gente. Gente boa. Foi uma fase bem legal aí, trabalhando lá com vocês. Bom, como você bem sabe, estamos aqui mais uma vez com os nossos main sponsor, pneustore.com.br. Neste mês de abril, 12% de desconto à vista, mais 5% no cupom JANAJANA, em maiúsculas. Não esqueça disso, porque senão o cupom não vai entrar. Neste mês também, se você comprar, você comprar, comprar e pagar, obviamente, quatro pneus, você tem frete grátis, e se quiser parcelar também até 10 vezes sem juros, pode colocar o cupom JANAJANA, sempre em maiúsculas, que também tem o 5% de desconto aqui, você não perde nunca. Nesta terça-feira, chuvosa, bem chuvosa, aliás. Muito chuvosa. Embarquei em veio de São Bernardo, era mais fácil ter ele pra Itanhaém, né? É, ou pra outra, pra praia, só descer, né? Com a enxurrada. Temos aqui, brindes para você que mandar os seus melhores comentários, mande também os seus superchats, que escolheremos quatro vencedores, bonezinho GLI, esse aqui eu vou deixar por útil, hein? Esse eu gostei, hein? Esse aí é... Temos aqui também a garrafinha da Kombi, essa garrafinha térmica, pra você que faz seus exercícios, enfim, deixa no carro. Temos também o clássico chaveiro Volkswagen, a Lorenza fala assim, papai, a marca da aranha. Fala, olha lá a aranha, eu falo, é Volkswagen? Você fala, não, a aranha é mais legal, fala. Mais um produto da Volkswagen Collection, e esse aqui que é você que vai explicar. Esse chaveirinho, já vi iguais e parecidos, mas nenhum igual assim de... O que é isso aqui? É uma resina? É uma resina. Esse aqui é uma versão 1 de 1, né? E aí? A gente fez exclusivo pro seu programa hoje. Olha isso! Aqui tá escrito a garagem Volkswagen, esse é o logotipo da nossa garagem Volkswagen, parte 1, parte 2, você já fez reportagem sobre isso, muita gente já... Eu sou maluco por aquilo. É, eu, a gente, pelo amor de Deus, aquilo ali é um sonho que aos poucos tá se realizando. Então a gente resolveu fazer 1 de 1, é filho único, não existe ainda pra distribuição, nem venda, não adianta perguntar, a gente já falando que esse é o único pra quem você aí oferecer. e a gente fez com carinho pra trazer, representando também o nosso acervo lá que a gente tá cada vez mais colocando, botando fé pro crescimento dele. Muito legal, muito legal. Aliás, aquilo tem um potencial pra mim imenso, inclusive de visitação. Aliás, é uma das coisas que muito a gente pergunta pra mim todo vídeo que eu vou lá, eu falo assim, quando vai abrir o público? Quando vai abrir o público? Tá aqui a pessoa certa pra responder. Eu falo assim, eu falei em breve, no futuro e tal. Drigo, a chance de abrir o público ali é grande, vocês precisam fazer mais coisas? Como é que é? Vamos dizer que é média, porque é média devido ao tempo, o prazo. A gente gostaria, logicamente, de ofertar, poder abrir pra todo o público aquela riqueza que a gente tem lá dentro. A gente tem algumas limitações, né? A limitação porque ela está bem no núcleo, nas regiões centrais da fábrica, e a gente precisaria fazer uma logística legal. E também a gente fazer um fluxo, porque a fábrica tem um movimento normal de uma indústria, de uma produção, e também tem veículos que passam lá, que veículos de teste. Então, ainda o lugar não é tão acessível. Isso é o primeiro problema. O segundo é a gente viabilizar uma forma de que a gente consiga conectar mais veículos. Então, por isso que a gente está, logicamente, tem uns planos, tem um sonho disso, que a gente está ainda colocando pedra sobre pedra, pra gente colocar mais modelos, tentar conectar a um e a dois hoje que estão fisicamente pouco separados, pra gente tentar viabilizar. É uma coisa que a gente tem em mente, é um sonho, um plano, a gente está montando alguma coisa pra viabilizar isso. Não consigo precisar pra não gerar uma falsa expectativa e esperança, mas não está esquecido, nós vamos lutar por isso. Eu vejo que vocês fazem muitas ações, inclusive, com gente que já trabalhou lá, né? Fizemos uma hoje, inclusive, e foi muito legal, nós chamamos o pessoal, lá surgiu através da engenharia do produto mesmo, então a gente trouxe um grupo de engenheiros e até gerentes, que foram, e 40 anos atrás, e veio, 20, 30, 30, 20 até hoje, são pessoas que até puseram a mão na massa pra fazer aqueles carros que estão lá virarem realidade, então hoje foi mais um grupo lá e foi emocionante pra caramba, o pessoal adorou, o pessoal gostou, recebi mensagem até agora vindo pra cá agradecendo, então, não só esse público, mas outros funcionários foram ou vão ainda, quando passam por lá, e muitos se emocionam, muitos contam história, tem relacionamento, eu tenho com a Brasília particularmente, gosto de todos, mas a Brasília é um dos que mais marcam, e o Gol, né? O Brasília e o Gol, porque a Brasília era o primeiro carro que eu vi quando era pequenininho, meu pai chegando com ela, e eu falei, como que saiu um Fusca de um farol e entrou uma Brasília de dois faróis, eu tinha uns 6 anos, falei, cara, isso aqui é moderno, isso aqui é mais moderno, né? E os amigos meus na rua falaram, cara, seu pai comprou um carro de quatro faróis agora, e aquilo marcou, até hoje eu vejo a Brasília, pra mim é um ícone, e o Gol, eu aprendi a dirigir num Gol, 82, verde, a Ar, né? Do meu irmão, Levi, se ele estiver assistindo aí também, um abraço pra ele, ele comprou o Gol, pôs um escapamentão de GT, e a gente aprendi a andar naquele carro, sem ter a carteira de motorista, um Gol a Ar, um Gol a Ar, Cadron, 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 Boca Simples, o GT era Boca Dupla, era a gente que colocou Boca Simples, e aprendi a andar naquele carro, então os dois, e nós temos um vermelhinho, 80 lá no acervo, é uma referência, e aí vem GT, aí a gente vai até de madrugada, citando o 70. Quem nasceu entre 70 e 85, e não tem esses carros muito frescos na memória de tão impulsivo que, a impulsividade que despertava, né? É, o GT, por exemplo, era o sonho de consumo, então a gente já estava na fase de aprender a dirigir o carro, sem carteira, antes dos 18, e o GTzão andando na rua, principalmente o vermelho, então é um sonho também de consumo de muita gente. A grande pintada, o CBE, a capa do CBE também, então tem detalhes ali que a gente pira com o negócio, então por isso que é legal, o acervo está sendo um negócio para a gente recuperar isso também, não só todos os modelos esportivos, mas essa história, desde a combizinha, a corujinha, até os veículos, os last edition, que a gente está conseguindo conservar, e por isso que é uma coisa que agrada a gente, satisfaz, a hora que a gente traz um grupo desse que trabalhou há anos aqui, gera uma energia para a gente continuar trabalhando para eu lembro de falar disso na época que o Loureiro estava, o Reginaldo também, a gente viajava junto, o Loureiro ia, enfim, eu falei que foi no T-Cross quando era o entreixo curto lá na Alemanha, e o Loureiro falava assim, é duro, porque para amarrar, investir uma grana e amarrar uma grana, o pessoal do financeiro fica, fala em off, obviamente eu estou falando isso hoje, porque ele já saiu, enfim, não, sim, ele teve hoje lá, ele teve hoje lá, ele teve hoje, pô, Loureiro é a figura, fanático por fotografias de pássaros, isso, fala alemão como se estivesse falando português, é isso aí, e continua fazendo fotografia, segredinha, aposentou lá para, acho que foi Munique, lançamento de Cross, não lembro, o Frankfurt, ele comprou nos livros de fotos de pássaros, técnicas de fotografia, para continuar treinando e está fazendo, continua isso na vida pessoal dele agora com mais tempo, mas é isso, essa história toda financeiramente é difícil, a gente conseguiu fazer aquele acervo que está ali, essa visualização com muito, muita negociação dentro da Volkswagen, mas também os nossos membros do board entenderam que também o resultado na mídia seria grande, a própria imagem da marca, então, e foi verdade, comprovado isso, você vê a mídia de novembro, dezembro até hoje, explodiu, seja o você, é um que ajudou bastante, outros jornalistas, todo tipo de mídia, até o prefeito da cidade, governador, ajudou a divulgar, então, está valendo, está dando um retorno de mídia muito bom. Vou te falar, a primeira vez que, aquela mini garagem, que era lá onde estão os projetos especiais, a primeira foi lá, foi filmado até pelo falecido Luiz Felipe, e ele me ajudou lá, eu fiquei umas três horas lá, aquele é o vídeo mais visto do meu canal, tem dois milhões e cem mil views, é o recorde, é o recorde, caramba, agora, por esse assunto já estar mais mastigado, não foi tão bem assim, talvez o algoritmo do meu canal, tenda para um lado menos emocional, mas os carros correntes mesmo, Virtus foi muito bem, enfim, mas estou dizendo, aquele vídeo mudou o patamar mesmo, porque ele ficou em alta, assim, para mim, uns seis meses, caramba, e as pessoas me viam na palestra e falaram assim, você que vende aqueles carros, acabou, ou quer vender, ou assim, você viu, ou não, estava um outro dia em um lugar, estava passando, e é você, sou eu, aqueles carros estão à venda, você é representante daquilo, quanto você acha que vale, o último Passat Point, mas esse assédio a gente tem hoje, o pessoal fala, pô, aqueles carros lá, primeiro, posso visitar, a primeira pergunta, a segunda é, você não quer levar um, quer comprar um para colocar lá dentro, ou eu posso comprar um daquele, então é sempre as três perguntas que a gente recebe. E o comprar para levar para dentro? Não, hoje não, hoje não, porque a gente, segredo, mas, você vai ficar assim, eu acho que eu já contei para você, a gente tem em torno de 50 ainda para restaurar, então, o que está em público hoje é em torno de 58, a gente tem 36 na garagem, dois, tem 20, 22 na outra, mas nós temos em torno de 50, 50 veículos, que ainda vão entrar, que ainda nós vamos restaurar, alguns estão em bom, outros não estão em bom estado, de conservação, a gente vai ter que fazer uma restauração boa, isso vai demorar algum tempo, então, mas tem ainda um, nós temos um buffer aí de carro para restaurar, então, comprar externo, não faz muito sentido agora, entendeu? A intenção é fazer uma autostate South America? autostate, eu acho que é um sonho, é um sonho gigante, autostate é um negócio, inclusive, a autostate é além da Volkswagen, é o grupo Volkswagen, então, você vê a Lamborghini pendurada na parede, você vê o negócio mais exótico, parece TL, tem, tem simuladores, e virou um parque de diversão, que lá é um negócio muito doido. Conta pessoal, o que é autostate? Então, autostate, para quem não conhece, fica em Wolfsburg, Wolfsburg é a cidade, onde está a matriz da Volkswagen mundial, lá na Alemanha, e morei lá, como eu te falei, todos os capítulos aí, deram 5, uns 6 anos, eu morei lá em períodos diferentes, então, autostate é um centro, começou para expor os veículos da marca, não só veículos antigos, ou old classics, mas também veículos modernos, então, e aí, virou Volkswagen, mas todo o grupo, que a gente chama de Concern, então, tem Audi, Lamborghini, Porsche, Bugatti, Ducati também tem alguma coisa lá, então, tudo isso tem ilhas, que é gigante a área, com várias ilhas, com cada marca do grupo. Vocês conseguiram pegar, por exemplo, Bugatti históricos? Eles tem lá, tem Bugatti histórico, tem aquele tipo, um calhambecão lá, tem Bugatti histórico, é meio rotativo, os mais famosos, eles rodam, vão para a França, que a Bugatti é da França, vai para lá, então, fica em trânsito, mas alguns ficam fixos bastante tempo, então, você vê Bugatti, sem lançadas, e não é só o carro, é temático, então, ela está imitando um túnel de vento, a Lamborghini está em uma parede, que entra em uma parede escura, e você ouve o ronco do motor, então, e é para todo tipo de idade, tem parquinho para criança, o negócio é, você passa dois dias lá fácil, entendeu? O negócio vale a pena, o negócio é ir com calma, tem toda a história dos carros, então, eu fui lá, como eu morei do lado lá, então, acabei indo muitas vezes, usamos um pouco do que está lá para criar o acervo aqui, logicamente, em outra escala, bem menor, mas, lá vai além, vai além da história do carro, lá tem, a parte emotiva é muito bom, essa parte sensitiva, você pode tocar certos materiais, é bem legal. Quando a gente vê algumas reportagens, principalmente de fora, os americanos já fizeram coisa lá, a Cardan Driver fez coisa lá, enfim, muito, muitas visitas, e aí você olha, você fala assim, não é possível que eu ainda não senti o cheiro desse lugar, põe na sua lista, põe na sua lista, vale a pena, vale a pena. A minha vontade é, tipo assim, fazer uma, um tour, uma galera, uma galera assim, patrocinadores e tal, pessoas que querem ir, e fazer um mês, tipo, de tudo lá, mas Volkswagen é um negócio, porque o autoestado é o que você falou, é dois, três dias. Tem que ir, tem, se você, lógico, aí vai um pouco além, mas, eu acabei visitando quase todos os museus, porque eu, por ter a chance de ter morado bastante tempo lá, então, Porsche, Audi, fui alguns da concorrência também, mas a própria, a própria da Volkswagen, tem esse autoestado, e tem o automuseu, que é o mais tradicional, que ele tem também, centenas de carros, vamos falar assim, não lembro o número exato, que é o anterior, que é o mais antigo de todos da cidade, o autoestado veio depois, então, tem dois, são gigantes, né, e tem carros transformados também, tem carros... O que mais me matou, foi porque eu fui, em Estudio, eu fui Mercedes, Porsche, fui no de Ingolstadt, da Audi, e aí, quando eu terminei, ele falou assim, aquela coisa da varanda, você ficou no sul, você ficou só no sul, eu falei assim, você já foi no autoestado? Eu falei, ele falou assim, tem mais carro que os três juntos, eu falei, abate para, aí você deu aquela broxada, eu falei, eu tenho que ir, mas aí nunca mais apareceu a chance, veio pandemia, tal, é, deu uma segurada, esses dois anos aí, mas vai, vale a pena, vale a pena, porque, como eu disse, é mais do que ver carro, você tem essa parte sensitiva, que é muito legal, vale a pena. Muito bom. Bom, Rodrigão, eu sempre pergunto aqui, como que as pessoas entraram nesse mundo, desse mundo gigantesco, do tamanho do interior de um up, que é o mercado automotivo. Eu queria saber de você, você falou já, deu uma palinha aí da Brasília, do seu pai e tal, eu queria saber quando que o carro te fascinou, ou se só te fascinou depois que você começou a trabalhar. Não, não, fascinou desde criança, eu, na verdade, tudo que eu escolhia para ganhar, era carrinho, carrinho de plástico, sabe os carrinhos de plástico? Tinha de feira? É, de feira, então tinha feira perto de casa, todo aniversário, com carrinho, carrinho de plástico, e eu tinha uma coleção de carrinho de plástico, e aí todos os tamanhos, nada caro, não era nada absurdo, e eu transformava os carrinhos, com os amigos nossos lá, pegava roda de um e tal, e comecei a transformar isso com, pequeno, cinco, seis anos, depois até dez, sei lá, e aí tudo que veio derivado disso, né, então aí eu tinha carrinho, brincava, adorava carro, e comecei a ir avião também, gostava de tudo esses negócios, e aí foi para o lado de bike, né, então eu comecei a, eu tive uma Calói Cross, uma Calói Cross e uma BMX, Light, e é, na verdade eu montei uma Extra Light, né, com as peças de alumínio e tudo, e aí eu participava de campeonato no meu bairro mesmo, então eu sou de Ribeirão Preto, no interior de São Paulo, e lá no meu bairro eu tinha pista de cross, e a gente fazia, desde pequeno fazia Calói Cross, o negócio era Calói Cross, então a gente montava, eu aprendi a desmontar e montar a bicicleta inteira, já com quanto, 12 anos, e a gente fazia campeonato de BMX, era o BMX ou Calói Cross. É que tinha uma espuma na frente com uma Pantera. Isso, tinha uma espuma, tinha uma no cano do quadro também. E jogava fora, você freava com o pé atrás. Com o pé atrás, porque era plástico, não segurava. É, muito ruim o freio. E eu já tinha as rodas de alumínio, a vermelha e a azul, né, aí a gente montava. E a Calói Cross tinha um detalhe legal, né, não só pelo peso, mas, é, pra saltar, era legal pra caramba em rampa, então as mais pesadas você caía, uma moleca ia mais leve, ia mais, você pegava o embaraço, saía, voava, sonhava aquilo lá. Então, meu ramo foi, meu ramo, meu sonho foi carrinhos, comecei a passar a parte, tudo que se movimentava. Então, tinha o sonho já de trabalhar nisso. Falei, eu quero carro. Vou fazer um parênteses nisso. Como era uma febre a bike, quando a gente era moleque, né, meu? Era. Hoje, tipo, não é, não é na mesma. minha filha não tá querendo tirar a rodinha. Então, não é. Em 8 anos, eu falo, velho, você não tem noção da liberdade que é. Na nossa época, o bicicross era loucura, todo lugar tinha. Era loucura. E quem não tinha, tinha que arrumar alguma coisa parecida. Então, pegava uma bike que não era cross e ia junto. A CC. Não, a CC. CCzinha. Era a Calói Berlinetta. Berlinetta. Berlinetta, era feia. E o freio pra trás. Eu tinha uma também, eu transformei ela em cross, mas aí não deu muito certo, acabei a conseguir arrumar do meu vizinho lá, uma Calói Cross. Minha irmã ganhou uma no Bozo, nos cavalinhos do Bozo. Cavalinhos do Bozo. Vai revelar a nossa idade. Ganhou uma no Bozo. Dava o Bozo, o cavalinho que chegava primeiro, ganhava a gama. Berlinetta que freava. E você viu o preço de uma hoje, né? Ela voltou a vender, a Calói Estalite. Então, tá um absurdo uma bike dessa. E aí eu gostava disso, aí foi a época do skate, aprendi a andar de skate também, fazia as manobras de skate. Mas depois a gente tem voltamos pra bike, voltamos pra Calói Cross, porque a gente aprendeu a fazer a parte de freestyle também. A gente tinha uma galera que fazia freestyle, eu sabia fazer aquelas rodopias, tudo. Aí montamos um bike, aí crescemos, fomos pra montamos um bike. junto. E desde a faculdade, eu fui morar fora, eu fui embora com 17 anos, fui embora de casa, não expulso. Foi porque eu gostaria de fazer engenharia mecânica, e isso me guiou então. Eu gostava disso e derivados. Então, de carro derivado era bicicleta e skate. O trike chegou agora, né? Muito depois eu te conto também. E eu pensei em aeronáutica. Na verdade, meu primeiro foco foi aeronáutica. Eu gostaria de, ou engenharia aeronáutica, ou pilotar avião. Só que aí desviou um pouco. Eu não consegui, era Barbacena, se não me engano, eu não consegui. Não perdi as provas. E minha mãe adorou eu perder as provas. Ela falou, não vai com avião, que é perigoso. Isso é coisa de louco. Vai, vai pra engenharia e tal. E eu perdi as provas de Barbacena. Estudei pra caramba e fui fazer o vestibular pra USP em São Carlos. Sim, deu certo. Foi a USP mesmo, os caras eram do lado. Ah, tá. E a engenharia mecânica, ela fui fazer a engenharia mecânica e mecatrônica junto. E aí deu certo, graças a Deus deu. E aí eu descobri que era aquilo. Você fez mecânica com mecatrônica? Era, era mecânica com ênfase. Só coisa facinho, né, Drinho? Só coisa facinho, né? Mas, eu vou dizer que é o seguinte. Almoçava logaritmo. Lugaritmo, geometria analítica, espacial. Então, e aí você diz, aí sua cabeça desvirtua pra esse lado de engenharia, mas por outro lado a paixão só foi aumentando. Então, tinha os mini bajas. Então, os amigos nossos começaram a fazer mini bajas pro campeonato SAI. Eu participei no começo, não deu pra participar tudo, mas um time sempre tava de olho naquilo ali. E aí, só foi a paixão aumentando, né? Desenhava muitos carros, não como design pavone, mas a gente desenhava algumas coisas também já na época. E aí, começou a fazer projeto mesmo voltado a isso, né? E bike do lado, né? Tinha controle remoto também, algumas coisas. Eu sempre vivi em volta disso aí, os carros, bike, mais a parte de tudo que se move, né? Mas a engenharia mecânica foi a base certinha pra poder desenvolver, projetar o carro, entender todo o movimento de cada mecanismo, então foi a base legal. Eu gosto muito de falar com engenheiros que lidam com o público, porque na minha cabeça, eu fiz economia antes de fazer jornalismo, não terminei, mas enfim. E nesse meio tempo você vai conhecendo todo tipo de gente no trabalho. Eu trabalhava com uma coisa, estudava outra, enfim. O engenheiro que lida bem com o público é o cara pra mim mais completo, porque ele é um tradutor das coisas que a gente não consegue entender. Da técnica ou das palavras difíceis, né? Não, mas assim, você explicar, por exemplo, a diferença de uma plataforma PQ24, E-mail, enfim, pra MQB a zero. é muito difícil quando o engenheiro tem apenas o estúdio dele, o escritório dele pra te dar de referência. Quando a pessoa vai lá, é mais chão de fábrica e tal e conversa, eu acho muito louco. Mas além da engenharia, você fez alguma outra coisa? Fiz. É, depois da engenharia, aí eu fiz MBA também, né? Fiz MBA aqui, fiz nos Estados Unidos, uma parte lá. Fiz o George Washington também, que é um project management, também que essa parte de gestão, que aí, como eu fui indo pra parte de gestão, tem a técnica de base, mas eu fui desenvolvendo. Mas você foi no meio do caminho já de volta. É, depois de, já com 30 anos, de 30 anos na verdade, eu me tornei supervisor na empresa e aí eu fui galgando pra esse lado de gestão. Então, fui fazer esse lado direcionado. Não, mas eu quero saber a carreira. Aí você fez, lá São Carlos, USP. Fiz a USP. Fácil de entrar, tranquilo? Fácil. De entrar e de sair. Fácil de entrar. Sair pior. Fácil de sobreviver. Muitos desistiram. Só pra lembrar, muitos foram, não é isso aqui no meu mundo, foram embora. Muitos jubilaram. Muitos jubilaram. Eu tenho contato com a maioria deles ainda. É legal pra caramba. E tá ali em São Carlos, não te levou direto pra Vox? Não, não. São Carlos me levou pra Araraquara. Eu vou falar de Araraquara? Pô. Terra da Cana também. Terra da Cana e da Laranja. Do lado ali de São Carlos, me levou ali pra, primeiro estágio que eu tive, foi na Vilares, que fazia pórticos e locomotiva. Tava, não era o meu caminho ainda, mas eu falei, pô, legal pra eu aprender mais um pouco. E eu conto também como horas de estágio. E aí eu aprendi a fazer um pórtico que era pro porto de, era nos Estados Unidos, se não me engano, eu não lembro qual porto, se era de Nova York, era um projeto que eu participei dele. Deixa eu dar um pouquinho mais perto disso. Aprendi, aprendi os cálculos dessa parte aí, também conheci muita coisa sobre, não fui pra Nova York, mas como instalar um porto, um pórtico lá. E o outro lado era a locomotiva também, que meu pai foi ferroviário, ele sempre, ele cuidava da parte de movimento, que era logística, não tinha formação, mas ele até que teve uma carreira excelente nessa parte. E aí eu falei, cara, locomotiva, tal, eu lembro que eu gostava, tinha trenzinho e tal, meu pai falava muito, agora eu estou vendo um projeto, então me entusiasmei, mas foi alguns meses, terminei o estágio, aí eu falei, e agora? agora eu vou tentar ir pro meu ramo, que eu queria, automobilística, eu falei, eu quero automobilística, gosto de dirigir, gosto de a parte de desenvolvimento do carro. E outra que treina no Brasil também. É, e falei, cara, vamos lá, né? Aí eu consegui pra Resende, M-A-N caminhões, e aí eu comecei a desenvolver de verdade. Na época já era man? Não, era Volkswagen, caminhões e ônibus, na época, na verdade, antes eu passei pela GM, foi uma passada rápida, fiz a parte de GMC, entrei na parte de picapes, também como estágio, era treininho estágio, que eles chamavam, era o último ano de faculdade, então eu fui fazer silveirado. Eu percebi que você ia falar assim, fui na GM, fiz o Agile, fui embora. Volkswagen me botou lá pra fazer o Agile. Ou outros modelos, daí ele foi embora. Mas foi legal que foi um projeto também com relação com os Estados Unidos, então a gente tem muito contato com a Matriz lá em Detroit. Lá é muito, a sinergia é muito forte. Pra esses modelos, não todos os modelos, mas picapes era direto, então a gente participei da Silveirado, aí fui então caminhões, aí lá foi mais raiz, porque caminhões e ônibus na época, que foi em 2000, quase na virada do ano, era mais, a gente tinha um consórcio modular, e lá você tinha que projetar com os fornecedores juntos, e a gente projetava e testava lá, então projetar um ônibus e testar lá é uma aventura, na época, e a gente pegava chassi de ônibus, então eu fui responsável da parte de freio, então desenvolvi freio e a parte toda de cooling também, de câmbio automático, prendi pra caramba. Pra ônibus? Pra ônibus, foi o primeiro câmbio automático de ônibus, eu entrei no projeto pra fazer pra Goiás, que encomendou o estado de Goiás, 80 ônibus, e eu entrei, me deram esse projeto, é raro até hoje, até hoje é difícil. Não, não, tem agora, mas a versão que foi desenvolvida na época era uma versão ainda com, era a primeira, então a gente teve muito tentativa e erro. Era semi-automático? Não, era automático, era câmbio, conversor de torque, câmbio da Allison na época, que era da americana. E aí, aprendemos tudo de cooling, da transmissão, com o motor, e, meu, você dirigia, a gente pegava o chassisão. Eu queria perguntar, você é aquele que metia o capacete? Capacetão, igual você vê na xieta, igual você vê na soldadinha. Aí, lá no fundo da fábrica, hoje a fábrica, o banquinho era o banco escravo, a gente pegava o banco escravo, então punha o capacete e eu era recém-chegado lá. E eu fazia, aí eu vi a parte de cooling e falei, bom, o projeto é teu, eu e mais alguns. Beleza, então eu vou ajudar na parte de cooling, mas eu quero testar. Meu, você pega aquilo lá sem nada de proteção, não é verdade? Não dá pra cacete. Você capacete o banco escravo, que é o banco de madeira, e você vai fazer a curva numa pistinha que tinha e você e dá toda a carga pra ver ou ferver o negócio. E o notebook você não segurava, a gente deixava os sensores lá no chassi preso. Aí encarroçamos o ônibus, lá no sul, levamos pro encarroçador. Aí a gente começou a pôr notebook, começou a medir, deu sucesso, os 80 carros foram, venderam, Goiânia na época foi 2000. E depois a gente passou pra outro, aí passamos pra fazer ônibus motor traseiro, aí entrei na parte mesmo de freio, todo o sistema de freio do ônibus ficou comigo. Aí surgiu uma oportunidade aqui na Ancheta como programa Treini também, apareceu a oportunidade de... e eu gostaria de voltar pra São Paulo com uma família de Ribeirão Preto, falei, pô, vou ficar mais perto. Por que não, né? E eu gostava de ir lá, legal, um desafio, tava aprendendo muito. Só que eu tinha essa perspectiva também de voltar pra cá, ficar perto. E falei, e também pra Alemanha, eu tinha ainda no fundo, falei, ah, eu vou ficar mais um tempo, eu vou embora do país, né? Eu já tinha isso em mente, né? Na época, falei até pra minha noiva, falei, vamos casar, se se prepara, que nós não vamos ficar no Brasil, porque eu pretendo conhecer outras coisas fora. E aí surgiu a oportunidade de programa trainee da Volkswagen na Anchieta, aí consegui passar no programa, despedi de Resende, fui pra lá, entrei na engenharia de carroceria, com o teste, toda a parte de carroceria. Mas aí já automóvel e... Automóvel. Esquece ônibus. Aí ficou pra trás, tem os colegas até hoje lá, encontrei faz um tempo até o pessoal de Resende. E aí comecei, então, testes e testes de carroçaria, aí fui, me aprofundei nessa parte de rigidez, da parte de deformação da carroçaria, portas, tudo. Comecei a desenvolver essa parte. Com um ano na Volkswagen, os alemães vieram, a gente fez, eu cuidava também da parte de teste, né? Test drive e tudo. E fomos fazer um test drive com os alemães, os alemães, meu, você tá falando alemão, eu tava estudando alemão. E já tava falando o básico. Você estudava onde o alemão? Eu estudava, eu tinha um curso particular, tinha uma mulher que ia dar aula pra eu e mais cinco, que a gente entrou junto, a gente pegou uma aula lá da Volkswagen à noite, como eu morava em frente à Volkswagen, né? Que eu era de, tava em Resende, mudei pra um apartamento, peguei um apartamento em frente à Volkswagen mesmo pra poder ir a pé. Aquele do outro lado ali? É no Demark, é um apartamento do lado em frente à Volkswagen, na Avenida Demark. Ah, ali atrás, sim. Ali a pé dos restaurantes ali. Sim, sim, perto de onde tem o Mac ali. É, e ali era um apartamento pequenininho. Falei, cara, aqui não precisa usar carro, tudo lá da fábrica, beleza. E aí, a gente fez, então, curso de alemão à noite. Não tava... Mas que foda você ter essa... É, não. Você não treinou. É, porque era a chance que eu tinha. eu tô na empresa alemã e lá em caminhões eu já tinha essa ideia. Falei, cara, vamos juntar? Juntamos em cinco, vamos rachar uma professora, dava um descontinho e fizemos. E aí, teve a oportunidade de fazer esse test drive. Foi legal, porque os alemães vieram pra avaliar nossos carros. Era comum isso, né? Eles virem, a gente ia pra lá, mas era mais eles virem. E a gente mostrou os nossos produtos aqui. Era o Golzinho, Paraty, né? Eu não sei se tinha mais Santana, Santana não já tava saindo. Santana é, Santana ficou até dois dias. É. Cinco, acho. É, o Santana tava saindo, não era mais tão novidade, né? Era mais facelift, tinha Kombi. Tinha quanto ainda? Tinha quanto, tinha Kombi, mas o foco era Gol Voyage. Sai dois mil? Paraty dois mil, ia saber. É, o G3zão. Era isso aí. Então, o foco era aqueles carros. Uma mudança radical. Radical. E eles vindo com a plataforma lá do, não era PQ, era PQ 23, era uma geração de suporte. Aí nós fomos andar nos lugares aí, fizemos um test de idade muito doido, né? Fomos em vários lugares bem, pra andar com o carro era mais difícil, off-road e tudo, e o Golzinho. E os caras adoraram, falaram, meu, você que organizou tudo, e meu gerente, foi, foi ele, tudo, e a gente tentando falar alemão, ele falou, cara, você vai pra, você vai pra minha área lá. Eu falei, pô, beleza, né? Mas vamos falar com o meu chefe aqui, não? Então, o chefe tá tudo certo, ele, ele já tem um residente lá, tinha um residente lá antes de mim. Você é o chefe do seu chefe, meu. É, ele falou, eu, indiretamente, eu sou uma atriz, tal, eu falei, beleza, então, aí deu certo. Um ano depois, eu tava indo pra lá, eu não deu tempo nem de fazer passaporte pra minha esposa, não tava, tava muito em cima, né? Onde você foi especificado? Eu fui pra Wolfsburg, Wolfsburg. E foi trabalhar com o quê? Eu fui trabalhar com carroceria. Eu tava fazendo, qual foi a primeira que você olhou, você falou assim, olha isso aqui. Então, bom, teve vários choques, né? Tanto com o clima, como o avião já deu uma tremedeira pra chegar, eu falei, será que eu vou, saindo do país, já vou cair com esse avião? O avião foi, foi, era Suicé. Minha mãe falava. Era de hélice, era Suicé, o avião da, eu falei, mano, tem ainda, tá? Eu falei, beleza, mas chegamos, são e salvos, graças a Deus. Aí, o primeiro choque foi o tamanho, a dimensão da fábrica, a dimensão da engenharia, é outro porte. Mas o negócio legal é que, nesse período, eu tive a chance de fazer um trabalho lá. O acordo foi, a gente fazer os trabalhos para, o Polo, porque é 24, tava começando, a gente fazer pra trazer pro Brasil. Ia via um carro mundial. Ia via um carro mundial. A gente ia fazer a nossa versão brasileira junto com eles, né? Com o apoio daqui do Brasil. E também eu tive que fazer, tive que fazer, o Fetan junto com eles. O Fetan. Então eu tive que trabalhar uma parte da carroçaria. O A8 Volkswagen. Isso, era a novidade do momento, era o primeiro carro daquele porte, né? Com o W12. Tinha a versão W12 na época do motor. Sim, sim. Era diesel. Era um monstro. Não, gasolina. 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 Era um 2V6, 3 litros. É, era um monstro. E aí, ele falou, pô, você vai ajudar a fazer esse projeto. como parte Volkswagen Agui. Eu falei, beleza, topei na hora. Lógico, era o meu chefe de lá falando como expatriado. E aí, não só fiz a parte da parte de estrutura dele, ajudei, a gente ajudou a testar, eu era a parte de teste. Como também, eu tive um curso de pilotagem na época, né? Porque como eu trabalhava com esse carro, ele atingia 300 km por hora. Sim, sim. 300 km por hora. E eu fui ter um curso em ERA, que é o maior campo de prova que a gente tem. E tive cursos lá para poder justamente conduzir esse carro. E a gente aí, depois desse, a gente podia andar com a Audi A8, tinha a Audi, que a gente, então a gente podia avaliar os carros. Então, foi esse foco da parte de teste, né? E, com o Fetan, Polo, fizemos, e aí testamos o Polo Sedan. Aí acabamos, fizemos o projeto do Polo Sedan junto com... O Polo Sedan esteve aqui na Rússia, né? Se não me engano. Teve, teve. Na verdade, a gente fez ele aqui e exportamos para a Alemanha. Foi o Polo Sedan, o PQ24, que a gente fez ele, foi fabricado aqui no Brasil e exportado para a Alemanha. E aí foi para a Rússia, foi um monte de país lá. Mas o projeto foi nosso. Mas fabricou na Alemanha? Não, fabricou aqui. Só aqui? Lá só tinha o hatch, a versão Sedan fez aqui. Teve nenhuma outra fábrica que fez para a Rússia? Teve, teve, se não me engano, foi feito uma versão na África do Sul, se não me engano, foi feito na África do Sul, e na Índia depois. Na Índia foi feito também, que aí pegou a outra plataforma, porque é 25 logo depois. Mas o Polo Sedan foi nosso primeiro trabalho em conjunto, fazendo um mercado nacional exportado, depois do Fox. Pegar o Foxinho lá, o Fox Sedan para os Estados Unidos. Sim, o Voyage. Isso. Aí a gente fez o Polo Sedan, que foi feito por nós, lá na Alemanha, por um time brasileiro, fabricado no Brasil, exportado de volta para a Alemanha. Então foi um negócio que abriu muita pó, muita a nossa imagem do Brasil para a Alemanha. Aliás, muito legal ter um Foxinho americano lá, com os piscas de febre, os paramarro e tal. Muito legal. Então, tem os dois, tem o Sedan e tem a Paraty. A Paratyzinha. Também está guardado lá para relembrar isso. Como que pode, naquela época, o mercado exportou muito, estava vendo os números lá, era um negócio vultuoso. Era muito, porque, na verdade, era cobrir lacunas também, no mercado americano. Como o próprio Polo Sedan, foi uma surpresa, levar o Polo Sedan para a Alemanha. Para a Alemanha, né? Porque não tinha aquele carro lá, só tinha um hatch. Acima daquilo, era Bora, Jetta, ou cada hora era um nome. Eles não pensavam em colocar mais porta-malas. Não, e o Sedan era até que ele comporte um pouco maior. A hora que colocou o Polo, ficou um negócio legal, porque é um preço mais acessível, então deslanchou. E aí começou a vir as gerações, troca farol, aí você conhece a história. Sim, sim, sim. Era o farolzinho duplo, aquela propaganda do mesmo carro aqui, na Polônia, o primeiro carro mundial. Isso, o mesmo carro exportado pelo Brasil, então fez um sucesso. E foi legal, porque a gente pegou um nome também, a gente como engenharia, se destacou, e a gente, como ter participado lá, o pessoal gostou da gente, tanto que para vir embora, foi um pouco difícil. Na hora que a gente falou de voltar, eu e mais alguns, ele falou, não, fica mais. A expatriação era quanto tempo? Era um ano, aí eu pedi para ficar dois anos, falei, não dá, aí eu tive meu filho lá, nasceu lá na Alemanha mesmo, o primeiro. Não, tem que voltar, tinha a faculdade da minha esposa, trancada, tudo. Eu falei, eu vou voltar. É isso, então ficou mais seis meses. Aí eu fiquei mais seis meses, terminamos, de fato, o Polo Sedan, todos os testes, eu fazia toda a parte, eu ia no campo de prova toda sexta-feira, em Eira. Nossa, Eira é um sonho. Eira, para quem não sabe, é o campo de provas, onde o Bugatti dá 441 por hora. Dá, dois Bugatti, o primeiro foi o Verão, e depois o Chirron, que os dois bateram o recorde. Inclusive, tive chance não de andar, mas eu desenvolvi carros do lado, mais ou menos depois também, da Bugatti, que é um sonho, aquela é um sonho. Mas me diz uma coisa, é tudo em erra? Não. Tem Nardot também, que eles usam na Itália, a Volkswagen tem vários campos de prova espalhados. É porque o Eira é o anel que parece uma reta infinita mesmo. Isso, ele é o maior campo de prova, um dos maiores, é o maior, vamos poder falar que é o maior campo de prova, ele é original, pelo volume de desenvolvimento da Volkswagen, da Alemanha, maior, então por isso que o tanto de produto que faz lá, justifica aquele campo de prova. 32 quilômetros de um anel externo. 32 quilômetros, e dentro dele é uma cidade, tem todo tipo de pista, todo tipo de condição, tem câmaras climáticas, tem tudo lá dentro. Tuna de vento. O túnel de vento na verdade é em Vob, em Wolfsburg, fica na fábrica. Ah, é? Ah, eu sei que era lá. Mas lá tem uma estrutura fantástica, então é uma, para quem gosta de carro, gosta de teste, toda vez que eu curto. Aí você consegue dar VDO. Toda vez que tem oportunidade, sim, a gente faz isso lá, toda vez que tem a oportunidade de ir levar um carro para testar lá, eu me candidato. E no cacete que é frio. Eu me candidato. Está na melhor condição possível para combustão ali. Então meu time está lá, a gente às vezes leva, tem uns engenheiros meus que já estão preparados para ir para lá sempre, já teve residente no campo de prova do Brasil, que a gente teve alguns funcionários, alguns motoristas, os pilotos lá. Então, mas toda vez que tem oportunidade, ali é fantástico. então daí veio essa parte de gostar também da pista e da parte, os dois juntos, desenvolvimento e também a gente poder testar os carros. E daí veio o Paulo Sedan, aí voltei para cá. Aí você voltou, e aí? Aí voltei, aí... Você chegou, ele ou assim fosse... E agora? Foi isso que eu falei, caramba, um dia está lindo, mas esses carros... Apesar que na época nem era tanto assim, que é quando você voltou. Então, o problema é o Fetan, que eu falei, o Fetan, o Fetan a gente desenvolveu ele lá, falei, caramba, agora que o carro estava, ele já estava na fase final, falei, agora está pronto. 5, 6, 4, 4, 5, 2004, 2005? Não, era 2001? 2001, ah, é verdade. 2002, na verdade. Aí em 2002 eu tive a chance de pilotar um, que aí o pessoal, a gente foi para um lugar secreto, um lugar no meio do gelo para testar carro, a gente vai em todo lugar, de vários climas do mundo, então a gente foi num desse, que aí eu falei, cara, o carro que eu ajudei a desenvolver, lógico, um pedacinho, mas como estando fora do Brasil, aqui na Alemanha, fazendo um carro desse, e pilotando no meio da neve agora, então foi uma experiência fantástica também. E aí eu vim embora, foi tipo, fiz isso aí, e voltei para o Brasil. Chegando aqui, a gente retomou, Fox, estava o novo Fox, em plena... Projeto Tupi. Tupi, Projeto Tupi estava bombando, porque a gente estava fazendo, quase que autônomo, a Alemanha estava acompanhando, mas a gente estava totalmente desenvolvendo, 100% pelos brasileiros, e o carro arrebentou, a gente fez ele adequadamente, package, tudo para atender o que o público queria, banco alto, curtinho para a cidade, foi uma quebra de paradigma. Por fora, gigante por dentro. É isso aí, até a última geração dele, essa propaganda era válida, então o carro era pequeno e ágil, mulherada adora, por causa do banco alto. O único pecado inicial foi o painel, que era muito simples, mas eu obviamente entendi, porque era uma nova proposta, num mercado que já existia. Exato, e a fase do país que a gente estava vivendo, tinha muita pressão de fazer carro low cost, então a gente tinha o Polo, a gente tinha o Gol, tinha que fazer um carro no meio, mas eu não posso fazer um Gol, eu vou usar a plataforma Polo, só que não fazer um carro mais acessível, e aí foi legal, porque a gente colocou, exatamente um carro encaixou ali, entre Gol e Polo. Ele ficou com um package diferente dos dois, o preço no meio dos dois, e acabou virando tão famoso, que foi ultrapassando o Polo. Vendeu mais. Vendeu, foi ultrapassando, ultrapassando, um carro com valor menor, o espaço de porta-mala não era igual do Polo, mas só que o espaço de package interno, era uma delícia, alto, ângulo de visão. Aí para dar mais uma pancada, a gente fez o CrossFox. Nossa, a Stephanie ficou maluca, lembra? A musiquinha? No meu CrossFox, eu vou sair. Aí, aí CrossFox, aí empacotou mais um na sequência, foi SpaceFox e SpaceCross, e são todos projetos, 100% feitos por nós, aqui no Brasil, e eu participei de todos deles, aí eu fui mudando de área também, estava na carroçaria, fiz a parte de acabamento interior, a parte de painel, banco, então foi mais um negócio legal, que eu aprendi toda essa parte de dentro do carro, e até culminar de voltar a parte de teste do veículo completo, que foi recente agora, dois anos mais ou menos. Mas essa segunda, você fez aqui e tal, e você foi para a Alemanha de novo, em 2008, você falou. Tem uma passagem aí, que foi em 2012, que nem eu fiz, trabalhamos no Fox, CrossFox, SpaceFox, toda a família, os Cross todos, a gente começou a emplacar Cross, Savero Cross, então a gente, quase patenteão praticamente, essa versão, alguma coisa Cross, Gol Rally também, Gol Rally também, expensão elevada, mas o Cross, que foi um pouco depois, o Rally foi um pouquinho antes, mas a hora que a gente começou com o CrossFox, Savero Cross, assim foi, explodiu, as outras, até concorrentes, começaram a fazer coisas, levantar, colocar bagageiro, estribo, as proteções plásticas, isso aí deu uma despontada. E a solução ali, do Step, era mais inteligente do que os outros. É, não precisava você ter que abrir a tampa, tinha outros problemas, a tampa, ia abrir a tampa normal para cima, não era de lado. E não tinha o problema, de você ter um amortecedor, que não aguentasse o peso, você tinha duas. Ou desgaste, ou curva, você sair de traseira, tinha um monte de coisa. E ali a gente teve, a sacada de prender eles pelas laterais. Então, eu era da engenharia de carroçaria, então todos os reforços ali, eu e mais alguns, nós que projetamos, projetamos todos os reforços de baixo, da lateral e de cima. E foi tempo recorde, porque o Fox, a gente fez um protótipo, inclusive está lá no acervo, transformamos em CrossFox, para levar, vamos falar no automóvel, só para falar, é uma versão safária. É uma versão safária, é um tema do veículo, que é muito bem visto e vendido, a gente colocou uma versão cross nele, por que não? Levantamos, colocamos uns calços lá. O mata-cachorro na frente, mata-cachorro não. O quebra-mato, vai lá, o mata-cachorro é embora, é perigoso, pode. Então, a gente colocou os estribos, colocamos, pô, ficou legal. Aí o nosso presidente da época, o Paul Fleming, falou, vamos levar para o salão do automóvel, colocamos no salão. Foi um estrondo, muita reportagem, todo mundo, a mídia cobrando, clientes. E aí falou, vamos fazer o carro. E aí? Quando chega essa notícia? Aí foi doido o negócio, porque falou, vocês têm, seguinte, olhando no mercado, vocês têm um ano aí para fazer o carro. Mas um ano? Não dá, vamos pedir mais, pedir mais um pouco. Faz. Aí foi o quê? Definiu o projeto de um carro, que era feito um protótipo. A gente pegou o protótipo, e do protótipo, desestrinchamos, e começamos a desenhar. Então, reforço em cima, reforço embaixo, aí não dava, não cabia. Aí começamos a ver package, opa, aquilo no protótipo funciona, mas agora não cabe aqui. Então, reformulamos toda a estrutura. E fomos testar, era fazendo e testando. Tinha uma parte já básica de virtualidade, mas ainda era bem inicial, então a gente tinha muita parte de hardware. E o carro foi, teste de crash test, teste de dinâmica do carro, a gente trabalhar na suspensão. O console era muito melhor que o Fox. É, tivemos que fazer tudo ele, tanto conforto como dinâmica, para tentar num carro mais alto, com o step lá e na bagageira em cima. Cara, foi estressante. Toda a engenharia se movimentando para fazer esse carro, a gente conseguiu, lançamos na data prevista, foi mais de um ano um pouco, mas foi, ninguém esperava, porque era um carro de salão virar realidade, explodiu, vendeu para caramba, lista de espera. Tanto que depois de algum, deu um ano, dois, já remodelamos o PA dele, seria o Model Year novo, fizemos um facelift, e aí tiramos o tubo da frente. Aí ganhou aquele para-choque integrado. Ganhou um negócio mais moderno, para-choque integrado, começamos a fazer o farolzão redondo, o farol era redondão gigante, embaixo também explodiu de elogio. Aí o step, o suporte do step, evoluímos, um novo tipo de conceito. Primeiro era uma trava, o outro já era um botãozinho. Já era um elétrico, então ele tinha um sistema elétrico, mais leve, braço a gás. Meteram uma cor laranja da Telesp. Era ele, a Saveiro, ao mesmo tempo fizemos a Saveiro Cross, com a mesma cor, a laranjona lá, e também era o carro de lançamento, e pegamos o conceito Cross Fox e colocamos na Saveiro Cross. O que nós fizemos? Foi do cacete também. Também foi, cara, por que não? A Saveiro já estava... Foi, depois. Aí fui para a Argentina também, ajudar na Space, tem muita história aí. Suram. Suram, Suram lá, Space Fox para nós. Aí a Saveiro bombou. E aí toda aquela estrutura metálica, também temos que fazer um negócio na parte de cima do carro. Vamos fazer alguma coisa, um Santo Antônio. É um Santo Antônio, mas vai carregar a carga. Aí meu time, aí eu já estava na área de desenvolvimento de acabamentos, era interior e exterior. foi o desafio fazer aquele estribo, o spoiler, estribo não, Santo Antônio com a todo o spoiler, para passar em aerodinâmica, para passar em ruído e para suportar a carga. Foi outro desafio, desenvolvendo tudo aquilo com material plástico e alumínio misturado. Conseguimos modelar tudo e servir para transporte de escada, de tudo. Tentamos tudo o que dava. Foi desbravando um mercado que até então muitos lugares não conhecem. que a gente começou aí mesmo a entender em fazenda. Alguns dinheiros do meu grupo foram em vários lugares para entender o que precisava. Precisava de amarrar carga aqui. Então fazer gancho com mola. A gente chegou a tentar patentear, não sei se vingou. A gente colocou um patente, desenvolvemos os ganchos com mola. Então era regulável, aqueles trilhos. Foi uma época que a gente criou coisa para caramba, divisória de carga. Fizemos um monte de unique selling point que a gente chama. A gente fez naquela época lá já. E aí veio Space Fox. Pegamos a Space Fox, alongamos. Fiquei na Argentina um tempo, que a gente ainda estava remodelando lá a fábrica, saindo do Gol para fazer uma plataforma PQ24. E eu tinha o conhecimento de carroçaria, só o da Lays. Então eu acabei ficando acompanhando a produção desse carro para a gente tentar homologar, deu tudo certo. Aí veio Cross Fox. Sucesso, Saveiro, sucesso. Vamos fazer Space Cross. Não deu outra, meu. colocamos lá frisos mais largos, cladins, só não teve o step atrás, não dava. E colocamos o bagagem. Por que não dava o step atrás? Então, primeiro, o investimento e a mudança da lateral do carro ia ser tão drástica, porque aquele suporte tinha que rasgar as laterais, tinha que fazer recortes, colocar um monte de reforço lá. A traseira do carro ia começar a empinar, ia começar a baixar. Ia aparecer um Defender Pokémon. E o carro tinha uma forma com o step lá atrás. Ia ter que recalibrar a suspensão por causa do peso. O carro ia começar a ficar... A tampa não era igual também. Não era igual. O conceito ia ter, mas o batente, por exemplo, o Fox, ele não tinha placa. A placa era no para-choque. A Space, não. A Space era na tampa. Então, não tinha... Você ia esconder a placa. Aí, tinha que criar um lugar para a placa. Começou um negócio com o monstro. E não tinha o batente do step. Então, vamos fazer o seguinte? Não vai. Esse carro nós decidimos, o grupo na época não ter. E foi decidido, então, fica com todo o apelo cross. E também foi... Voou pra caramba. Deu tudo certo. O carro foi um sucesso. Uma curiosidade que eu tenho é sobre aquele momento do rapaz que teve um acidente com o dedo com o Fox. Aí, aí. Você que era... Os assessores já. Aí, aí, aí. Brincadeira. Está todo mundo ali. Todo mundo ali. Eu quero saber como que foi isso, porque foi um caso. O problema não foi com um cara. teve um problema ali na falange. É, a gente teve um cara, um caso oficial que foi divulgado. Que, no fim das contas, quando foi testar ali... Enfim, conta você como é que isso chegou lá e como que se resolveu. Eu lembro que depois colocaram umas alças vermelhas ali, um aviso para... O que acontece? O que ficou parecendo? Sabe o que foi? Que a pessoa comeu a banana com casca e passou mal. Então, mas é o seguinte. É como você fechar a porta e colocar o dedo para fechar a porta. Então, exatamente. Vamos extrapolar um pouco. O exemplo foi melhor. É, porque o banco ele tinha as indicações, ele tem um funcionamento, no entanto que vendeu muitos focos. E a gente sabe de um relato. E a melhoria contínua sempre vai existir. Então, foi pedido, foi decidido junto com... Falamos, vamos melhorar mais? Vamos colocar etiqueta, mais etiqueta e cintas coloridas. Mas o sistema sempre funcionou. Foi homologado com o TRAN, passou em todos os nossos testes. O banco foi desenvolvido exatamente, apropriado e corrediço. Era uma novidade. O banco corria. Então, não se tinha para ganhar o porta-mala, que foi um grande segredo, um grande salto também, que era espação por dentro. Não tem porta-mala, mas você quer ter porta-mala? Tinha o banco corrediço e ainda basculava. Então, você ganhava um... Só para deixar claro aqui, o povozinho, eu mando a cabeça aqui. Deixar claro que ninguém está dizendo aqui que ele fez de propósito. estamos dizendo que depois de manusear diversas vezes, não dava para entender como que aquele acidente aconteceu. É, foi para nós um choque também, porque a gente fez teste, o carro foi homologado todo pelo governo, então não teve nada. Por um caso que a gente considera ainda como uso indevido, a gente... Mas não adianta discutir. A decisão da Volkswagen é dá para melhorar? Entendemos. Tem potencial? Vamos fazer então mais coisas para evitar outros casos desses. Então, a gente colocou cintas vermelhas, manual do proprietário com mais uma coisa, uma tarja vermelha, mais uma tarja vermelha, lá falando, faça isso. Por isso que eu faço uma analogia um pouco extrapolando, a gente quer que você fechar a porta e o dedo... Vou fechar a porta e põe o dedo lá. Porque tinha... É aquele aviso que é leiga, assim, perifique se o elevador está aqui na hora que você for entrar. Na hora que você abre a porta. Aí a gente falou, cara... É por isso que na caixa de ovo vem escrito contém ovos. Contém ovos, o transporte, as caixas vêm com a seta para cima. Então, a gente mais ou menos trata como se fosse tudo correto. E a decisão foi, por favor, melhora isso aí. Então, a gente fez a melhoria, colocou lá mais cintas. Então, facilitou mais? Facilitou, lógico. Como eu disse, todo projeto evolui. Então, é um caso polêmico, ficou na história, isso aí como uma... Polemizou muito na época. Nossa, muitos aí... É, mas a gente teve que explicar, né? Teve para os órgãos públicos, hoje a gente levou o carro, mostrou, explicou, e o pessoal entendeu e falou, olha, mas mesmo assim tem que ter melhoria. Se teve um caso, vai estar bom. Já que assim, a empresa decidiu e fizemos algumas modificações para ficar um pouco mais... Vamos falar, mais indicativo de que não podia pôr o dedo naquela região. Entendeu? A Volkswagen, na verdade, por muita gente ser apaixonada e muita gente ter os carros há muitos anos, todo mundo tem uma história com Volkswagen, tem muita dessa coisa de as pessoas ganharem um pouco de notoriedade em cima da Volkswagen, né? Eu já ouvi falar tipo de gente que fala na internet, enfim, mecânico, etc., que fala que ah, não, os EA888 Turbo serão os novos Maré. Como é que chega isso para quem trabalha com isso e viu lá fora e viu aqui e viu a... Pô, eu sei que vocês testam um milhão, um milhão e meio de quilômetros, testam tudo que é tipo de piso. eu conheço gente tipo o alemão lá, o Fernando, enfim, eu conheço gente que testa e fala para mim, meu, eles assim, em off, falam para mim, meu, isso aqui é foda, isso aqui não está indo bem ainda. Eles contam assim. É, tem tempo de maturidade. E não publico nada porque é uma conversa de brother. É. E não falo sobre isso nem nos meus vídeos nem nada. Mas eu fico pensando como é que chega nisso num cara que é o desenvolvedor. Então, tem os dois lados, né? A gente tenta ser bem receptivo de falar, bom, o pessoal pegou aquela informação e transformou em alguma coisa. Então, a gente tem duas funções, né? Primeiro é explicar por que não é aquilo que ele está dizendo ou ela está dizendo. Todo mundo para falar bate o martelo, né? É, a pessoa falando, ah, aqui o copo, infelizmente o copo quando eu pego a alça se solta, sei lá. Aí ele fala, vamos provar que não. Então, primeiro o trabalho nosso, eu como porta-voz também, os nossos meninos sabem disso aqui, é ir lá e falar, não, não solta, porque você vai pegar ele, fazer isso. Agora, se você for lá batendo na parede, ele vai soltar, né? Então, vai quebrar e ficar só isso aqui na sua mão, por exemplo. Então, a gente vai para esse lado explicar. Lógico, às vezes é um desafio, porque se tem alguma coisa já direcionada a querer, sei lá, denegrir, denegrir não se usa mais também, mas fazer uma imagem ruim. É, é que hoje você está tendo que explicar o óbvio, não é? É o mundo, é o ser humano, é o mundo, é mídia ou até concorrentes, não dá para discutir. Até propaganda, você vê um colocando o nome dos carros mesmo, ganhamos desse carro. Então, o papel nosso é desconstruir isso, mas não desconstruir só, ah, é assim, não, a gente mostra o passo a passo mesmo de como usar, ou de como a gente testou, a gente abriu muitos books disso, falando, olha, a gente desenvolveu um carro fazendo isso, 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 então o que você está dizendo não tem sentido, porque a gente comprovou em pista, ou comprovou em simulação, então a gente vai desconstruir aquilo. Então, às vezes é cansativo, mas a primeira impressão é, pô, está certo isso aí, vamos ver se é verdade, a primeira coisa é a gente vai investigar, fazendo um papel investigativo e falar, isso não tem sentido, né? E a gente depois vai explicar, olha porque não é, entendeu? É porque assim, eu fico imaginando o nível de desinformação, ou, é que não tem terceira via, né? Ou é desinformação, ou é má intenção. É. De a pessoa achar que, por exemplo, quando chegou o Up 3 Cilindros ou o Turbo, a comoção contra foi de um tamanho que eu falei assim, cara, já está na Europa faz uns 5, 6 anos, e é a mesma coisa que está aqui. É. E a engenharia daqui é super independente para falar, puta, aqui vai dar certo, aqui não dá. Se chegou... E tem os anos, tem uns 50 anos, agora 70 anos, então... Exatamente, exatamente. Tem anos de, tem anos de quilometragem, anos de experiência que não é uma montadora, uma engenharia começou ontem a fazer carro. Eu fico indignado com esse empirismo de dois casos. É, então. Eu fico imaginando como é que isso chega lá. Porque às vezes é gente que até tem uma massa de, uma massa crítica aí que fala, pô, isso aqui está dando isso, tal. Que nem o óleo dos Fiat, o CVT de não sei quem. É assim, você vai ter 75 casos em 750 mil carros? É. Está tudo bem. É, mas de novo, a gente, eu vou dizer que a gente tem um preciosismo. A gente tem uma história de qualidade super. Você conhece, você confia. É, você conhece, você confia. E também a gente tem no passado comprovado o quanto a gente tem essa paixão ao detalhe também. É um slogan que a gente já usou. Tem vários, mas o que a gente tenta desconstruir, explicar, desconstruir a informação e construir o passo a passo é justamente falar que, primeiro, existe um governo, existe CONTRAN, existe tudo isso. Isso é o básico para o carro ser lançado. Para o produto, em geral. E o segundo é o que a gente faz acima. Então, a gente oferece coisas que passa o que a lei permite. E isso é comprovado, logicamente, nas propagandas, ou que a gente divulga nos lançamentos para vocês. Então, tem os dois lados. Tem pessoas que falam, não, ah, eu quero dar uma estressada na Volkswagen. Eu quero provocar alguma discussão. Ou pessoas que não têm, tem um lado que a gente não pode julgar, que é o desconhecimento mesmo. A pessoa usou de um jeito ou pegou, de repente, danificado de segunda mão e a gente vai lá falar, não, olha por que aconteceu. O problema, o que cansa um pouco, mas a gente faz empenhando essa função, é tentar rastrear o que a pessoa fez até chegar naquele ponto para a gente seguir e explicar o que ela fez de errado. Isso é cansativo, isso às vezes leva tempo, mas a maioria dos casos a gente, acho que praticamente todos os casos até hoje que eu participei, a gente chegou e provou e falou, por isso que você está me informando, falando isso, entendeu? Deu problema porque você abasteceu com areia. Desculpa, está escrito aqui, é flex. Não, eu só pôs água, achando que é o, você é o corcelzinho de pôr água lá? Sim, sim, sim. Você é o que eu esqueci? Você é o corcel dois? O corcel dois você põe a água e na verdade a água só circulava lá, só para fazer uma conexão elétrica. Então tem gente que falava, pô, a água lá tem que andar, entendeu? Então, eu já tive muito, eu já, eu quando, nessas andanças aí, quando eu estava com, eu estava no, antes de ir para a Alemanha em 2001, como o primeiro ano eu da Volkswagen, o meu gerente fez um desafio para mim, ele falou, olha, eu vou te fazer você responder a parte jurídica também, só para, como eu era de uns, tinha, eu era recém formado, poucos anos de formado, ele falou, cara, você tem uma formação boa, quero, me ajuda a responder umas coisas, porque o meu gerente de carroçaria respondia muita coisa com o jurídico, fazia resposta para casos de acidente, e eu respondi alguns com ele. e teve casos assim, teve dois o Santana, olha Santana, e um deles, um deles foi um negócio que é muito interessante, que foi que um cara saiu da pista, numa região do Brasil, acho que foi em Brasília, e falou, Volkswagen, o seu carro fez eu perder o controle, eu estava lá, tomei um ventinho na lateral, o carro descontrolou, eu saí, capotou o carro, sei lá, não aconteceu nada, não se machucou, mas veio um processo, e aí, a gente, eu fiz os cálculos todos, falei, voltado há anos atrás, como é que eu vou fazer isso? Aí, peguei, tinha uns engenheiros mais sêniores, pegamos um carro, pesamos, fizemos todos os cálculos, não tem como, não tem como. Eu não sei que ele estivesse num tufão em Oklahoma, você já matou, você já matou a resposta, aí nós fomos para um lado, mas saí da caixinha do engenheiro, falei, para sair aqui tem que ser uma velocidade de cento e tantos por hora num vento, mas vamos ver. Aí, ligamos para Brasília, pegamos o Instituto Meteorológico, foi atrás de todo o Instituto, levantamos a velocidade de vento na semana toda, aí, pegamos também fotos do mapa que eles mandaram de Brasília, não teve, e é para aquela velocidade, a classificação da velocidade era tufão, tufão ciclone, e o trufão e ciclone em Brasília. Não, não tem como. Todo o resto já acabou. Não, não tinha, eu falei, nem, o cara não ia estar nem escrevendo a carta, o Santana não ia estar mais lá, mas não estava no acostamento lá. Uma mensagem com plutônio, né? É, eu falei, meu, um ciclone é um tufão, aí meu gerente falou, Drigão, isso é coisa de louco, espera aí que nós vamos ligar para Brasília, peguei fotos, pedi para eles mandarem um relatório, anexamos com o nosso departamento jurídico e lógico, acho que foi duas semanas depois e perdeu a causa, mas aconteceu muitos desses aí, muita coisa que é totalmente, parece absurda, depois a gente vai ver absurda mesmo e a gente tem que fazer, redigir, ajudar a comprovar de que aquilo é fake ou de que não corre. É, bater pão para louco mesmo. O negócio é desafiador. Voltando aqui, Pavanzinho, sempre lembrando que estamos aqui, amando suas perguntas, as melhores serão sorteadas, as melhores serão escolhidas e sorteados os brindes aqui, esse bonezinho GLM pega muito forte, garrafinha Kombi, garrafinha térmica, o chaveiro, Volkswagen clássico, que a Lorenza chama de aranha, já vai ser ensinada de que não, e este chaveirinho, filho único de mãe solteira, que se a gente não escolher três, eu vou deixar no meu acerto. Você vai deixando. Eu vou deixar no meu acerto. Já veio até com um negocinho, um J, é um J? Aqui é um J, é um J, J de João, de Jana, e não se esqueça também. Coincidências. Pneustore.com.br, 12% de desconto à vista, mais 5% no cupom Jana, J-A-N-A, neste mês de abril. Comprou quatro pneus, também tem frete grátis, corre lá, pneustore.com.br, se você for lá no meu Instagram, arroba janacletos, também tem o link lá para você acessar o site. Bom, tem bastante perguntas aqui, se você quiser mandar superchat também, porque não é barato esse estúdio aqui, essas instalações nababescas do The Box Digital, pode mandar o seu superchat. Se você mandar o seu superchat, fica mais fácil de ganhar os brindes. Não que eu esteja fazendo leilão, nada disso, mas é raro, mas acontece muito. Mas está bem legal, viu? É, bem preparado. Um lugarzinho bacana, 22 graus, tudo bem, lugarzinho para todo mundo, aguinha gelada. Aguinha gelada. Bom, eu quero saber de uma coisa que a gente conversou em off, os carros que você andou que nunca ninguém viu. Aí, aí, aí. Não, pode começar falando da venda grade da Kombi, para entregar a sua idade? Brincadeira. Falaram isso para você, né? Contaram? Alguém contou aí a história da venda grade da Kombi? A gente tem uma... Isso eles não contaram, não, isso não foi orelhada. espirrou. Falamos aí sobre isso, né? É, não sei, esses meus amigos, minhas amigas. Sobre isso, e sobre os carros que você andou, que a gente conversou um pouquinho lá embaixo, antes de subir, tem uma história do golzinho, do torno. Tem, tem muita coisa que a gente já... Como toda, como toda a indústria automobilística, a gente tem projetos que não vingam, né? Então a gente faz, faz o primeiro protótipo, ou até chega a iniciar uma pré-série, o carro não vai adiante, mas, falando, quer dar graia da compra primeiro? Fica à vontade. Então vamos terminar esse, a parte de carros que nunca existiram. Num acervo já tem alguns, né? O BY. Tem o BY, que é um protótipo, aquele a gente, eu já andei com ele lá dentro, lógico, a gente não fez teste, mas ele tem o BY. Aquilo era para ser anti-uno? Aqui, um dos motivos era anti-uno, e também a gente fez umas, a tentativa de colocar tecnologia, e também fazer um carro low cost, e porque estava junto com a nossa, estava em discussão ali o projeto junto com a Ford, né? Porque ali fica parecendo um, já viu? Era autolatina. Um cachorro boxer? É, então. É, isso. E o bumbumzinho? É, então. Ele ficou bicudo, ele ficou bicudo com o traseirinho. Bicudão e o traseirinho é furto. Mas ali a gente fez umas coisas, né? A gente usou aquele carro também, não só para isso, a gente foi o primeiro, a gente pegou a suspensão, e começamos a usar braço de torção de uma geração futura. Ah. Então o Gol, ele tinha um braço de torção, que já era normal, do BX que a gente chamava. Como a gente encurtou a traseira, para a gente poder ganhar o volume do porta-mala, a gente mudou os ângulos dos amortecedores, para ganhar mais espaço. Com isso a gente fez um eixo novo. É, mas o porta-mala ali era bem reduzido. Era reduzido, mas a gente teve que alargar. Em comprimento perdeu, então vamos para as laterais. Aí as laterais estava a caixa de roda com o amortecedor. Então vamos virar o amortecedor. Na hora que começamos a mexer no amortecedor, a gente teve que fazer um eixo que a gente já estava pensando em desenvolver eixos novos. E aí fizemos um eixo específico para aquele carro, foi o primeiro. Um eixo já futurista, que foi usado no Fox futuro. O Fox novo, a base do projeto era... O Fox americano, né? Não, não. O Tupi? É, o Tupi. Ah, começou ali no meio. Um eixo de torção. O estilo dele, que o Fox também pegou uma parte do Polo PQ24, mas uma parte de ideia surgiu já desde o BY. Caramba, lá o negócio de 85. É, então alguns conceitos do ângulo, tudo para poder você abrir as laterais e ter mais espaço. Um carro mais largo, né? Então ali, mas foi um protótipo, logicamente não vingou. E também a gente pegou, por exemplo, o para-brisa do carro. Para-brisa, a gente colocou as vedações já num sistema de borracha aplicada. Até então você tinha aquele borrachão, você tinha que fazer todo o travamento, ali já foi com cola. O vidro colou e era só uma borracha de arremate. Sim, sim, sim. Entendeu? Você não tinha que cravar toda a borracha. Então aquilo já foi uma mudança. E o segundo, o terceiro item, toda a canaleta de água a gente tirou. A gente já fez ele a porta, a água escorria sobre a porta, não estava mais da canaleta. A TG Poli discorda. É, então. Mas já foi uma novidade. A porta como tinha a porta com o canaleta. A gente fez algumas... Com calha. Sim, com calha, que veio da geração Brasília, a variante, do Fusquinha todo. Então vamos tirar? Vamos. O Gol tinha, tiramos e o negócio funcionou. Então aquilo foi uma experiência. E aí, lógico, morreu pela proporção. E os investimentos também, como eu disse, era Ford e Volkswagen, era a época da Autolatina. Era em parceria as duas empresas e falou, não, temos que investir em outros projetos. Então morreu por foco do mercado, desproporção do carro e também talvez o preço. Essa informação a gente não tem, mas o preço para o mercado não ia ser tão competitivo. E aquele Taigun, que era meio um up SUV? Salão de 2008, se eu não me engano. Também. Aquele lá foi feito só um... Só foi feito um para salão. Sim. Um pouco zero do grupo já. Era uma ideia. Era uma ideia, porque, na verdade, pegou a plataforma PQ12. O up, a nomenclatura nossa é... Talvez é meio complicada, mas PQ, que era em alemão, que chama Kver... Pequenen. Pequenen. Não é pequeno. É, não é duro que não é. Tinha 35. Então, o PQ, que a gente chamava de plataforma, é Kverbal, que é quando a gente começou a fazer ela transversal, colocar o motor na transversal. Sim. Então, essa plataforma PQ, que era a plataforma menor, que era a 12, era up, a 24 polos. Então, teve a ideia de saber, por que não o up, o carrinho fez sucesso também, por que não fazer derivados dele? Então, teve a ideia de se fazer um SUV. Não, peraí, o Taigun é de antes do up? Não, mas o Taigun, antes do up, mas já era, era pensado usar o PQ12. Entendi, entendi. Entendeu? Mas era uma versão SUV. PQ12 já existia e o up ainda não existia. Era, plataforma surge primeiro, depois vem o root, ou a superfície. Aquele Taigun foi um estouro, cara. O Taigun foi... Foi ser um de 8 ou de 10? Não lembro agora, porque o up foi em 2009, 10... Não, não, o up foi 12, se eu não me engano. Então, mas... Porque nós tivemos dois Taigun, teve um na China. Ah não, estou falando daquele mesmo, que era um jipinho bonitinho, pequenininho. Azul. Azul, azul, azul. Esse aí é um que foi feito na China. Eu lembro que foi uma matéria do meu amigo, o Ricardinho Tadeu ainda. Então, esse que foi divulgado na China, ele foi já a plataforma up. Sim, sim. Um crozinho. Um crozinho, o Taigun. O protótipo aqui era o quê? Então, era... Foi em 12, hein, meu? Eu estou falando bobagem. É, ele foi... Foi em 12. É isso aí. Ele é o EPQ12, ele era do up. Foi feito o up em paralelo. 12, né? 12. Era o 12, 2012. E o up foi lançado em 13. É isso? Fevereiro de 14. 14. Fevereiro de 14. Então, já tinha a plataforma, esse carro foi feito... Eu falei como se eu soubesse, mas eu tinha acabado de clicar aqui. Então, foi usada a plataforma e feito um SUV, né? E... Eu acho que aquilo ia ser um arrebento, ia ser um arregaço, cara. Então... porque ali a explosão dos SUVs veio mais ou menos naquela esteira do... O EcoSport, o primeiro facelift de 2011. Não, o primeiro não. O facelift que mudou mesmo, ele virou aquele carro indiano. 12, ele arregaçou de vender. 12, vocês mostraram. 13, o EcoSport ainda estava meio sozinho. Aí começaram a surgir. Aí não, e ele... o CrossFox falava que era SUV. Mas eu acho que... Não era. Eu acho que o Taigun ia vender mais que Gol. Então, é aquilo que eu falei igual do Golfão MK8. É questão de o quão vai investir. Eu acho que esse não. O quão vai conseguir. A China mostrou depois, a própria China falou, não, não é no momento. Não, não é a hora dele. É mostrar conceito. Na verdade, é igual o salão. Ele mostra a tendência e vê a reação do público também. CrossFox. Explodiu, fizemos. Nem... Nem todos os projetos saem do papel. Na verdade, eu fico pensando assim, eu acho que o próximo carro que vai fazer muito sucesso é um carro de três lugares. Que você vai deitar o banco de trás e vai ter mais uma pessoa, no máximo. Eu andei no Jimny nesses dias aí, eu falei, puta, um carrinho desse por 80 conto ia ser lindo, porque virou um furgão, aí você tem mais um assento ou dois, que cabem para quatro pessoas. Muita gente mora sozinha, pra cacete. Um carro bonito e podia chamar Gol, na minha cabeça. Tipo assim, esse era um carro bonito, que sei lá, seja versátil de você ter um negócio que você põe um targa, assim, que você tira e vira uma picape, dois lugares só, ou um cupêzinho que tem mais um lugar. Boa ideia que eu vou anotar. Pode anotar, não digo nem anotar, já gravei essa informação. O SUV de 2012, o Taigun, para mim, seria uma, sei lá, a Chieta ia cuspir carro. Eu acho que seria, seria para o mercado emergente, não só, seria a China, a Brasil talvez pegaria também, mas a África, a Índia, inclusive foi, a proposta foi para fazer para a Emerging Markets. Mas, de novo, público, investimento, toda essa conta coloca lá no balaio e fala, não dá, não é para agora. Aliás, o que muita gente me pergunta, aliás, eu tenho três amigos que tem Ups TSI, dois tem Cross Up, um tem, o último, Pepper. E eles me perguntam, por que carajo separaram o Up? Por que pararam com o Up? Por que pararam com o Up? Aí, aí. Não, não, se você não puder. Não, não, parou porque tinha que parar. Não, tudo bem, tinha que parar, mas parou porque a máquina lá, tinha que trocar a máquina e só fazia T-Cross. Não, é tudo o ciclo de vida do carro que a gente chama, depende de mercado, muita gente não, mas eu quero, eu quero, eu quero. Mercadologicamente não deu certo? Não, mercadologicamente a gente tem outros carros para repor. Então, você não consegue fazer abraçar o mundo, que a gente fala. Então, a gente quer fazer todos os carros ao mesmo tempo. E mais, a gente estava colocando o MQB entrou e trouxe o Polo, ia trazer o Vitor. A gente tinha já o futuro T-Cross planejado. Então, a gente já tinha uma série de lançamentos novos para fazer e o golzão invencível. Viveu lá. O gol não para. O gol, o pessoal acha que derrubou e ia aparecer de novo, entendeu? Mas o gol agora não é mais líder, mas daqui a pouco um mês pipocava ele lá em cima. Não tinha como fazer o up mais barato. Não, e ficava essa briga. O gol, como o mais barato, vendendo para caramba. E qual o sentido? Sendo que você está vindo com toda a plataforma MQB, entrando com vários modelos um pouco acima, ele ficou um pouco achatado. E é propositalmente, é o ciclo de vida. Por isso que foi caindo, mercadologicamente foi reduzindo, o gol despontando, o gol Voyage ia saber os três. E aí se decidiu, vamos colocar uma nova família de MQB, mudou, colocou o MQB como todos os modelos. Renovou tudo. E não tinha mais espaço, o up saiu. Havia uma sensação nas pesquisas que vocês fazem, enfim, a pesquisa do marketing é muito mais valiosa do que a percepção até do que faz a crítica ou até de quem constrói o carro. Porque eu tenho certeza que você andava no up e no gol e não que o gol fosse ruim, mas o up era mais sensitivo, mais gostoso de andar. Então, depende do ponto de vista. Ponto de vista engenheiro, ponto de vista... Engenheiro, engenheiro. Ponto de vista engenheiro, o up era mais moderno. Mais moderno. Sem dúvida. Mas tinha uma sensação de que quando eu chegava na condicionária ele viu o gol mais tradicional, sem aparecer metal por dentro, com ar condicionado que o vento vem na cara, não por cima. Tinha essa sensação? Era uma coisa de... Porque as críticas eram exatamente essas. Porque a partir do momento que você fizesse o test drive, aparentemente o up parecia ali um carro meio lúdico e o gol um carro, carro. É. Então assim, não sei se eu vou entrar nessa onda de carro de brinquedo. As pessoas pensavam assim? Olha, parcialmente a gente recebe, recebemos inputs de que talvez pela... o porte do carro. Eu vou para a resposta do porte, que eu ouvi muito isso. Fala, o gol, o que você falou? O gol eu já tenho, é mais tradicional. Diferença de porta-mala, alguma coisa assim. Fala, eu tenho a impressão que o gol, o up vai ser uma inovação, mas não me adequa o tamanho dele. Tem também alguns itens que eram um pouco de quebra de paradigma, o difusor, a saída de ar. eu particularmente, eu particularmente andei em up em várias condições sem imaginar. Só a lateral vinha de frente mesmo. Então, é um bom do seu, é um cliente. Então, esse é polêmico, só que a gente, eu não sentia, nunca tive esse problema, dirigi em várias condições climáticas e, mas também falava, cara, quem compra, se está falando que quer um difusor central, pode ter um público que direcionou. mas eu acho que o fator decisivo foi isso aí, falar, cara, o up legal, mas pelo porte, eu acho que o gol me adequa mais. A gente ouviu muito isso, o porte externo, o porte interno, então foi o que segurou o gol também. E o up ficou como o mais moderno, o público ficou mais jovem, o pessoal mais tradicional ficou com o gol. Então, o up foi mais jovem, o TSI depois então, até hoje eu tenho amigos, que falam, cara, eu não vendo o meu TSI, eu vou dar um talento nele, e vou, e começa até a mexer no carro, começa a transformar, o carro vira mais um foguetinho ainda. Isso, isso, é o que eu queria fazer, mas não acho nenhum bom assim, e quem tem um bom não vende. Então, então virou um negócio, que eu digo, valorizou. Eu queria fazer um vermelho com as rodas douradas, ia tirar o louco da Volkswagen e ia pôr o da Ferrari. Olha, dá, até dá, até dá. Ia pôr um spoilerzão, lá atrás, um baixo, as OZ dourada, vermelho. É, é isso. É? Aí, ó, ó, aproveita. Se você conseguir esperar eu terminar a obra lá do estúdio, fazendo estúdiozinho em casa. Mas, voltando, é o que você falou. Então é público, escolheu, cada um, e quem, todos que eu conheço, tem um upzinho, e fala, não vendo. Não é difícil mesmo. Não vendo. O cara gosta, ele gosta, não vendo. Gostado, pesado. Rodrigão, aí você, fizemos esse parênteses, pra gerar uma polêmiquinha aqui. Eu tenho pergunta pra cacete aqui, mas superchat que é bom nada. Pelo menos inscrevam-se no canal, deixe seu like pra esta live chegar a mais pessoas, ainda temos bastante caminho por aí, pra tristeza do pavan, o nosso miudinho. Aí você foi pra Alemanha, 12. De novo, de novo. Passou 3 anos lá. Não, 4 anos. Eu fui em 2012, e lá o propósito foi exatamente, a gente tem um escritório lá, de desenvolvimento avançado, que antigamente não tinha, na primeira temporada minha, eu fiquei dentro da Volkswagen, AG mesmo, um escritório. E em 2012, a gente já tinha um escritório, de front office, da Volkswagen do Brasil, então todos os projetos, como tinha muito projeto, que a gente fazia, meio todo ano, fazendo um atrás do outro, a gente teve um escritório de, pra ficar próximo da matriz, então a gente tinha lá, exatamente, fazia modelos e design, ia fazer toda a parte de feasibility do carro, e também tinha os parceiros, então eu fazia projeto com a VW AG, que é a Volkswagen AG, que é do lado, então eu tinha um escritório na Volkswagen, e um nesse nosso escritório brasileiro. Então, o propósito foi, fazer toda essa interface, desenvolver veículos, inicialmente lá, com a engenharia daqui, fazer um, fazer tudo, e fazer projetos pra Alemanha, ou pro resto do mundo. O objetivo era esse. Isso em 12. Em 12. Em 12, né? Então, e deu certo, então, chegando em 2012, a gente começou, na época a gente tava falando, PQ12, era o momento, ainda da evolução dele, fizemos algumas versões, que não voaram, que era, mudamos um pouco a plataforma, faziam um pouco redimensionada, pra fazer modelos maiores, Taigun ainda, pairava no ar. Teve P12 com... Teve, teve um P12, teve um P12... Perua? Não, não, não chegamos a fazer perua nada, mas versões de up mais, mais robustas, maiores, dimensões maiores. Tentativa de tentar, gerar, gerar um up maior. Isso era tentativa, né? Pra poder, porque o gol era maior, acabei de falar então. Entendi. Pô, por que não fazer um up mais, Mas o up daqui já foi maior. Sim, nós alongamos o nosso, mas ainda de se fazer um pouco, tentar fazer um pouco maior. Então, tinha essa investigação, aí a gente pegou todos os nossos modelos, as gerações, evolução do Fox, do Cross Fox, da Saveiro, todas as evoluções a gente fazia lá, né? Fazia aqui, fazíamos aqui a primeira, a primeira sketch, meu time de design, né? Fazia, a gente levava lá e fazia toda a interpretação, time de design local lá também a gente tinha, o Veiga, né? Que você conhece da parte de design, ficava lá com a gente. E a gente apresentava... Prefeito de Peruíbe hoje em dia. É, então, tá na praia, e a gente lá fazia muita coisa legal de pegar as tecnologias também, que estavam sendo desenvolvidas no momento lá. Então, a gente aplicava tecnologias mundiais, então, a gente estava lá no cerne de ver a tecnologia, ver a tendência, pegar a nossa criatividade do Brasil e desenvolver carros. E de lá, a gente começou a fazer, como eu falei, China, a gente, fui pra China pra gente negociar uma construção de uma versão de T-Cross, fizemos, projetamos pra eles a T-Cross, a gente também fez parcialmente projeto pra Alemanha, o Virtus, por exemplo, nós fizemos, Tinha o Polo Hatch, a gente pegou o Polo dele e fez o Virtus, e a gente criou o sedã totalmente modificado, alongamos, por isso que a gente ganhou um entre-eixo maior, visando mercados, outros mercados entre de entrada. E o nosso T-Cross é a base do Virtus. É, e aí pegamos a T-Cross, banco mais alto, longo também, fizemos uma T-Cross diferente pro mercado, pro Brasil. E é diferente mesmo, porque eu andei lá. É diferente, então ela é mais longa, o túnel, pra ganhar mais espaço, como tem mais espaço pra passar as pernas, a gente abaixou o túnel também. Então, teve modificações pra atender o nosso mercado. E foi esses quatro anos lá, a gente fez isso, logicamente, trabalhei alguns projetos de investigação e algumas conexões com a Alemanha, alguns projetos alemães, eu entrei em alguns projetos. O que? O que você fez lá de carro alemão? Então, não fiz o projeto, mas a gente acompanhou, participamos, Tiguan, participamos da, o próprio T-Roc, o início do ID, então o ID 3, tava começando a ser projetado, então eu me envolvi uma parte, pra entender o que tava acontecendo, mas como a título, ou menos, de pedido da Volkswagen da Alemanha, Volkswagen AG. Então a gente vai aprendendo, até o que tá vindo, anos depois. Isso é uma, nossa, é uma grande experiência. E a gente conseguiu fazer todos esses carros, em quatro anos, fizemos todos esses derivados aí, aqui, triangulando, Volkswagen do Brasil, criando, a gente lá intermediando as negociações, as aprovações na matriz, e também usando tecnologias, novas, tentando aplicar no Brasil. Então, por isso que o carro, a gente veio com novidades, que até então não se tinha no Brasil. Então essa interface foi o desafio desses quatro anos, mas foi mais além. Então, a gente foi fazer versões de veículo, em centros de design espalhados, na Itália, na própria, perto de Berlim. A gente foi em vários lugares, pra fazer feasibility de versões. Então, o próprio polo, que a gente ia fazer, o polo europeu e o brasileiro, a gente, eu tive a participação no polo europeu, de ir nesse centro de design, junto com os alemães, fazer feasibility. feasibility é, tem que atender tecnicamente, ou atender a parte de legislação. Então o carro não pode, o design tem que sair atendendo isso. Até a gente brinca, nós da engenharia e design, somos, trabalhamos assim, com um grande desafio, mas no fim do dia, a gente vira parceiro. Mas o início é uma, não dá, ajusta daqui, mas vai estragar o design. Então vamos fazer um meio tema, a gente convergir, é a fase desafiadora que a gente tem. Isso a gente fazia lá em todos os modelos, aqui também, lógico, mas lá a gente punha mais uma pitadinha, que era pegar tecnologias na época e colocar no carro, que não existia ainda aqui. A Volkswagen fazia muito isso, até com a imprensa. Eu lembro de ter ido andar no Golf 6, no lançamento, que foi lá em Reykjavik, na Islândia. É, na Islândia. E não entendia por quê, porque o carro não viria, a gente já sabia que não viria e tal. E era justamente para a gente entender o conceito do TSI, que era o primeiro carro que tinha versões, só versões TSI, não tinha versões aspiradas. Então... O 5 ainda tinha, o 2.5 e tal, a partir do 6 era só TSI, todos do 1.0 ao 2.0. Então, isso é marcos que a Volkswagen tem de tecnologias que ela coloca em algum produto, seja o primeiro que vai levar, e é interessante, e divulga lá. Então, nós tivemos isso. Falando do Total Flex, a gente falou lá atrás, no Golzinho, 20 anos atrás. Sim, fez 20 anos esse ano ali. É, a gente vai colocando, a gente chama Trigger, em alemão, é um carregador, o primeiro carro que vai levar aquilo, e depois a tecnologia se espalha. Então, a mídia, você volta para aquilo como o lançamento de uma tecnologia. A ID.3 e a ID.4, tem um monte de coisa embarcada. Esse nome é perigoso, cuidado. É, o ID.4, então. Vamos falar ID.4, esquece. É o ID.7 agora. ID.7. Que coisa, hein? Que coisa. Posso chamar aquilo de Feton elétrico? Não, Passat. Passat, Passat. O Feton é muito a dimensão dele. Chegando dinheiro para os seus presentes aqui, ó. Ô, louco. Eu vou te perguntar já já do... Gol 1.4 TSI. Daqui a pouco você fala. E também temos que falar do trike. Trike. É, porque eu sei que você desce as ladeiras do Pico do Jaraguá a 70 km por hora com aquela desgraça. Aquele negócio aqui. Eu tenho uma foto na Carandrive quando começou esse negócio de trike. Eu estava na Carandrive em 2013, 2012. Eu tenho uma foto com um farolzinho e tal, mas hoje já deve ter evoluído 10 anos depois. Evoluiu, evoluiu. Mas é só a propulsão aqui, né? É, downhill, livre. Descida livre, sem motor. E na reta é... Braço, braço e corpo. É isso aí, braço e corpo. Não tem nada elétrico. E fazer manobra de drift sem capotar. E é lindo, hein, meu? É quando... É numa velô... É, quando a gente faz harmônico que a gente chama, né? Um monte ao mesmo tempo, aí é... Nossa, eu já vi, meu... Quando ela me falou, eu fui ver na internet, eu falei assim, é muito mais avançado do que eu imaginava. E não é nada do outro mundo, né? Não é nada de tecnologia. Tem umas tecnologias por trás, tem fibra de carbono já, tudo, mas não é... Não é de outro mundo o negócio. É acessível, mas é um esporte que... Tem pessoas que... É 8,80. Pessoal, não, isso aí eu não vou fazer, eu vou machucar. Vai uma vez, não vai nunca mais. E tem pessoas que falam, não, mas... Isso aí dói as costas e tudo mais. Cada um tem uma coisa. E os que gostam, que são um grupo, eu tenho quatro, a gente tem três ou quatro times, equipes, aqui em São Paulo, tem no Paraná, tem no país, em vários lugares do Brasil, não é muito divulgado, que amam o negócio e que vai... Aparecer uma ladeira diferente, aí a gente vai testar. Quando você for no Pico de Araguá, pode me chamar que eu moro ali perto. Então tá bom. Aqui uma pergunta do Daniel Janaíla. Muito obrigado. 5,50 também, querido? Está com algum problema? Será que está duro? Brincadeira, muito obrigado. Por que os carros da Volk não tem câmbio de dupla embreagem, começando pelo Polo? É, não responde você. Ele perguntou para você. Na verdade, nós tivemos alguns modelos com o câmbio de dupla embreagem. Só que a gente tem o desenvolvimento posterior. A gente desenvolveu o AQ, que a gente chama, justamente colocando o conversor de torque. Os motivos vão ser adaptação ao mercado nacional, o DSG tem uma versão, vamos falar, um foco mais voltado à Europa com autoban, etc. Não vamos só falar altas velocidades. Não, é. O piso é melhor, as condições são velocidades mais altas. Hoje aqui é limitado a 120. Então você não tira muito a proveito. Mas a gente desenvolveu para o mercado brasileiro o câmbio AQ, que ele veio para substituir exatamente. Ele tem algumas vantagens. Tem um conversor de torque. Mais robusto. O país, ele tem as condições de pista mais... O A1, cara. Tinha um amigo que tinha um A1 conhecido, que tinha um A1, ele falou assim, cara, é um barulho esse câmbio. Eu falo, não, querido. É porque ele não tem óleo. Quando você desce uma rua trepidando, freando. Tem a história do câmbio, sim. A seca, né? A óleo já é outro parágrafo. É, quando ele é seco, tem esse problema de as pistas do Brasil ou de país com a bad condition, que a gente chama, que vibra muito. Então, o AQ veio adaptando exatamente a cumprir todas as funções. Ele entrega, né? A performance de um câmbio automático. Tem um conversor de torque que faz ele ficar soft e enfrenta nosso terreno aqui. Boa. Jean Lucas Camargo. R$ 27,90. Tá melhor já, né? Fez o L com força. Comprei um Nemos recentemente e estou amando. Orgulho de ser um projeto brasileiro. Conta alguma curiosidade sobre o projeto. E essa é a pergunta que eu ia fazer. Muito obrigado, viu, Jean Lucas Camargo. Vai ter uma versão GTS. Ele não pôs isso, mas com o motor 1.4. Eu falei até isso. Boa ideia, hein? Eu falei até isso. Boa ideia, meu. Eu falei isso até no vídeo do último Nibus que eu falei. Eu falei assim. Ô, Vox! Pulse Abarth tá aí chegando. Vocês não vão fazer nada. Provavelmente você não assistiu, senão o GTS já teria falado aqui antes de chegar. É, né? Mas enfim. Ele gostou muito. Tem alguma curiosidade sobre o carro. e se teremos uma versão GTS 1.4 TSI de 150 cavalos. Por que 150? Ou 180? Olha, eu não sei. Mas eu anotei aqui. Anotei. Nós anotamos no caderninho. A ideia é bem-vinda. O que eu posso dizer é que estamos estudando. Todos esses inputs que vocês dão, todo o público geral, a gente anota. Logicamente, a gente pesquisa. Não pode. Gostaria de dar essa notícia, só que não. É que o Nibus impressiona muito. Não só aquela coisa do cara que dirige e tal, porque muito parecido com o Polo, você precisa ter mais sensibilidade para entender diferenças. Mas o cara é apaixonado pelo que ele vê. É. E aí, quando ele imagina um R-Line, ele fala, porra... E tem, além do R-Line, o R só. Também tem o R. Que aí é motor apimentado, tudo. Entendeu a dica? Outro redimensionamento. Entendeu a dica? Entendeu? Então, tem R, R-Line. O R é mais forte. Fazer um R seria um sonho para nós da engenharia também. Mas, vamos falar que estamos estudando. Eu conheço esse olhar cínico. Estamos estudando. Muito obrigado. Dê um tempo para a gente reagir a essa sua pergunta. Está bom, mano. Mas é muito legal mesmo porque, como você e eu também, passamos por isso. Todo mundo espera que a Volkswagen tenha sempre aquela flagship da esportividade, de marcar uma geração, enfim. Não que os GTS não tenham marcado, mas assim, foram muito nicho. Estamos numa época em que isso é mais nicho, né? E carros que... É nicho, é nicho. É nicho. O carro que começa em 80 tem uma versão de 150 é foda. O carro que começa em 130 tem uma versão de 170 é ok. Mais ou menos isso. Depende do que você tem no controle do carro. Sim. Você quer um carro de verdade esportivo, você transforma o carro. Então, você vai para outro patamar de custo e preço. Porque vai naquela velha pergunta, o MK8 e o GTI e o R. Eu já desisti disso aí. Eu acho que não dá. É que é um negócio que não é uma adaptação simples. Não é falar vou pôr uns apliques. É o brinco, né? A gente brinca. Põe uns apliques aí e vamos fazer... A gente não faz isso. Melhor não. A gente não trabalha. Vamos colocar uns apliques. Vamos colocar... Ah, põe uma roda de outra cor e põe um símbolo R lá. De jeito nenhum. Não dá, né? GTI, GLI, esquece. Apesar que o Jetta R-Line, lembra? Então, R-Line é uma outra configuração. Ah, entendi. Pega o Jetta. Pacote mesmo. Pega o Jetta R-Line e pega o Jetta GLI. É outro carro. Com essas siglas não se brinca. Não se brinca. Então, essa sigla tem um respeito por trás e a gente segue de fazer ela bem feita, né? Até as cores do símbolo. Antigamente, GTI era tudo cromado. A gente tinha um I vermelho, aí o G e o T vermelho também. TSI teve isso também, né? Você vai aumentando a potência do carro. SI era 1.4 e só o I 1.0. Então, você vai, até a cor, vai te dando cavalos. Sim. Entendeu? Então, tudo isso tem uma lógica e isso é, de fato, esportividade real. Então, o preço tem um delta, tem uma diferença aí. E tradição, né? Então, a gente faz o máximo para trazer. Então, você calibra suspensão, você calibra câmbio, você calibra volante. Tudo isso é recalibrado com o carro esportivo. Então, tem... Não vai fazer. Não tem jeito. Não tem um negócio. Mete um adesivinho lá, super esportivo e isso a gente não faz. Eu entendi. Eu entendi a... A cutucada de leve. Mas tem uns fazendo, ainda assim... Por exemplo, vamos falar de Abarth. Tudo bem, não é... Todo mundo fala, ah, não é um Abarth e tal, mas, pô, é legal andar. Não tem aquela alma mais Abarth, que é o carro compacto, que encara os grandões e tal. Mas quando você anda no pulso, por exemplo, eu gostei muito, porque eu sou meio cavalo para andar no dia a dia, né? Então, aquela coisa, você tem um carro que anda bem, que a suspensão aguenta, então você fala, pô, teria. É igual o Nivus. O Nivus é um pouquinho mais leve e tal, você anda, você fala assim, pô, a suspensão aguenta, ele não raspa nenhum lugar, para mim, posição de dirigir bacana, não anda tanto quanto o Pulse Abarth, mas, assim, me pega e fala assim, teria. O T-Cross Highline, pelo amor de Deus, teria muito. É assim, eu acho que agora, até a minha geração, que já não é tão mais nova, que já passou um pouquinho dos 40, já olha o carro assim, eu posso, eu já consigo aliar num preço ok, um desempenho que me agrada, com um conforto que não me, tipo, não é você comprar um T-Cross Highline do Abarth, não é você comprar um Polo GTS, com roda 18, apesar que a suspensão do Polo, também foi pensada, para aguentar buraco, enfim, tem uma galera já, se dispondo a pagar mais, para unir essas coisas. Sim, é, como eu digo, depende do que vem atrás do logotipo, se você coloca lá, mas você está trazendo, ah, não vou para o motor, mas eu estou pondo, os itens de conforto, eu estou pondo, de repente até, mais uns, uns presentinhos no carro, estou colocando um, um tecido novo, estou colocando elementos só visuais, então, você até vale a pena, eu caracterizo, mas você não vai por siglas famosas, é, esse é o ponto de vista que eu acho, então, o que acontece com o RS, SS, exato, a Abarth da Fiat, eu não sei o que vem por trás, mas existe também o nome deles, lá por trás, tem um trabalho de suspensão, tal, então, pode ser que eles podem estar mudando, não sei, agora eu vou colocar menos um pouco, para ficar mais atrativo, como eu disse, popularizar um pouquinho, popularizar, então, a gente tem que tomar cuidado com isso, BMW também fez algumas coisas, que eu fiquei sabendo, assim, não, M, M240, não existe, não existe assim, é legal de andar, mas não é o M extremo, mas eu acho que é a única maneira, a MG fez isso, é, então, tem que pesar tudo isso, para ver se o mercado vai absorver, se absorver, tudo bem, mas existem ainda, aqueles valores, de uma, extremos, porque, depende se não volta mais, você pega e coloca, o meu emblema agora, super esportivo, minha versão S, e daqui a pouco você vem, agora eu estou, colocando um S com motorzão, aí eu falo, mas eu já tenho a S sem motorzão, entendi, por exemplo, tem visto o 43, o 53, a Mercedes, o 35, né, é, então, vai ter que criar um plus, para você, é, tanto que eles põem o S, né, agora é a MG 45S, então, você tem que criar mais siglas, então, então, é meio complicado, isso é um, é por cada marca, etc, mas, não vai ter um Volkswagen GTI S, então, GTI S, GTI, ou um R, I, é, aí começa a ficar um negócio meio, é, você está consertando uma coisa que, tipo, vamos fazer uma versão, com um pouquinho aqui, mas agora, porque eu quero lançá-la de novo, mete um S, e vai enchendo de letra lá, até quando lançou o JTGLI, a gente, eu fui atrás da história, é polêmico isso aí, mas, a gente tem ainda uma parte do DNA nosso, o purismo da sigla, e isso mesmo não tendo ofertado aqui, mesmo a gente não está tendo um Golf GTI novo aqui, ele está no mundo ainda, ah, não, sim, e a hora que você olha um Golf GTI 8, ele, ele, balança até a última, ele entrega, treme-se, entrega, o último átrio, entrega o que promete, é muito foda, Tiago Vieira, esse aqui, esse aqui, está, está bem, vem um de cento e, meu Deus, o pessoal está vagando mesmo, o pessoal está querendo os brindes aqui, existe uma discussão no que diz respeito aos carros elétricos, muitos dizem que mais uma vez, os elétricos podem não dar certo, por conta das atuais baterias de lítio, e o seu descarte, e outras polêmicas, aliás, Cesar Ulliani veio aqui, tem bastante cortes, siga você também, cortes da roda, tem bastante cortes legais lá, principalmente sobre carros elétricos, qual a visão da Volkswagen, ó, a visão da Volkswagen, a gente tem que chamar aqui, um herdeiro do pi, Drigão vai falar sobre, aliás, agora que vocês tiveram bastante contato com carros elétricos, muito antes da gente, e agora que a gente está conhecendo, eu andei lá no ID Bus, andamos já no ID 3, no ID 4, ID 4, e ele quer saber, puta, como é que você vai falar disso, dissociando da marca, né, não a sua visão do futuro, mas o que você entende como, benesse ou empecilho, para isso, enfim, mas o que, para a indústria? Não, para nós aqui, Brasil, Brasil, você acha que, como é que vai acontecer aqui? Então, eu acho que, acho que foi isso, né, Tiagão, esse tema, esse tema, esse tema, esse tema é polêmico, você, você, ele é um noticiário hoje, de alguns, alguma mídia falando, ou até presidente de outras empresas, falando, não, elétrico não é o futuro, outros falam, elétrico é sim o futuro, né, tem chineses falando, elétrico é o futuro, então, resumo, né, um pouco, meu ponto de vista, com um pouco da Volkswagen também, eu acho que, a eletrificação, não tem volta, vai acontecer, vai acontecer por causa de leis, de emissões, meu ponto de vista, não tem como voltar, você acha que vai chegar no estrangulamento, de tamanho? Nenhum governo, hoje, pelas pesquisas que a gente tem, vai falar, eu vou abrir mão, do CO2, ou das emissões mesmo, de NOx, Nmog, etc, não, vai só restringindo, o mundo está falando, acaba ou reduz emissões de poluentes, e também CO2, como vai convergindo para isso, o elétrico não tem muito, não tem como voltar atrás, você só está ouvindo os países todos, investindo nisso, China, Europa, Estados Unidos, o país emergente, eu acho que vai demorar um pouco mais, as próprias pesquisas dizem isso, baseado no que? Primeiro que ainda tem o etanol no Brasil, que é uma fonte de energia limpa, mas também é meio sequestrada, né? Sim, mas ainda tem, ainda tem, e dá para desenvolver coisas em cima do etanol, então, e tem o híbrido no meio do caminho, então, acho que a ponte é, a gente tem o Total Flex, a gente tem híbridos, que vai ter a parte elétrica, combinada com a combustão, e usa etanol, então, você consegue fazer uma matriz limpa ali, a matriz do Brasil, na verdade, jogando ali, o etanol, combinado com elétrico, você vai ter mais rendimento, mais autonomia, mais autonomia até do elétrico, emite menos CO2, emite bem baixo. E na emissão de CO2, ele é tipo metade do carro elétrico na Europa. E aí tem a matriz energética Brasil, na conta, que todo, do poço a roda, que o etanol é bem favorável, mas o elétrico está lá na ponta, como um volume menor, mas que, um dia, vai, se ganhar, o governo também tem que participar nisso. Que dia vai ser? Então, na sua cabeça, hoje, fala assim, o carro, de tudo que a gente vai ter, híbrido elétrico e combustão, que dia você acha, que ano vai acontecer assim, o elétrico, o mercado de elétricos, vai ser maior do que o híbrido e o combustão? Nossa, eu vou ver uma, tem que pegar uma bola de cristal. Nessa vida é mais fácil ser historiador do que profeta. Essa aí, ou chamar mãe de Ná, por exemplo. Então, obviamente não vai ter essa data. Não vai ter, mas lá para 2035, 2035. 2035, você não acha muito perto, cara? Não, eu diria que 20, tentar se equalizar em 2035, talvez. Mas o que eu digo, é uma bica que eu estou dando. Não é, não é, não é, Mas o seu chute é muito mais preciso do que o meu, porque você está lá. Eu acredito que não vai ultrapassar totalmente, mas 2035, ter um volume tipo 50-50, meu ponto de vista... Elétrico ou de eletrificado? Elétrico, chegar a 50 da frota, pode até ser. Em apenas 12 anos? Não, é bem ponto de vista. Eu não acho que o Corinthians vai ganhar outra Libertadores em 12 anos. mas dominar, cobrir o elétrico, dominar todo o mercado, não, aí vai passar. Mas ser metade do mercado, você acha que é possível? eu acho que é possível, vai depender logicamente do que o governo também vai fazer. O que você acha que o governo pode... O governo vai ter que... Por um lado, como ele está fazendo a parte de restrição de emissões, não vai ter o momento, ou tem que ter o momento que ele vai chegar e falar, agora também vou ajudar as tecnologias a serem localizadas, entrar no Brasil. Isso, isso aí é fazer um parque elétrico, enfim. Ele tem que fazer a rede, a infraestrutura de eletrificação com pontos de carregamento. Incentivos para trazer os componentes. Então, vai ter que trazer componentes elétricos, baterias, tudo isso vai ter que começar a ter aberturas para desenvolver dentro de casa. E isso tem uma participação também do governo. A indústria está fazendo, então você está vendo que a gente está trazendo os IDs. Estamos fazendo testes, estamos mostrando que é um caminho também, uma contribuição. Você vê os outros concorrentes também, chineses, está tudo trazendo, só que ainda tem que ter esse lado, o governo fala, agora eu vou investir. a própria rede de carregamento. Não tem uma rede fixa. É um pesquisa gigantesca. A gente lançou o WayUp no Uruguai. O WayUp no Uruguai, quando a gente foi lá, fez todos os testes do carro lá, é outro mundo. País do lado aqui, é outro mundo em termos, e até conectividade. Está com back-end de toda a troca de informação digital por aérea. Aérea? Você faz a... Não, o WayUp não é o caso, mas eu digo, já tem, o governo já oferece com algumas indústrias, ou com algumas empresas que estão fazendo isso. Mas o ponto de carregamento, todo estruturado, limpo, nada danificado, e perto, o país é pequeno, lógico. Sim, sim. Então, tem uma rede gigante, proporcional ao país. Então, é um exemplo. Então, lá fica mais fácil de entrar. Logicamente, a matriz energética é outra. E o mercado consumidor menor. É, é um exemplo. Mas lá recebe também da Itaipura? Recebe, recebe uma parte, tem eólico, muito moinho lá, muita parte eólica. E você ter energia limpa é o melhor caminho. Então. Porque na China é foda, cara. Mas o que que todos os governos do mundo pregam? Energia limpa, inteira. Então. Ah, mas como é que vai fazer uma hidrelétrica na Alemanha? Então. Vai represar o Danube? Não dá, não dá. O Reno? O Reno. Vai acabar com tudo. Então não vai. Então aí vai para outro caminho. Mas aqui no Brasil ainda, essa parte para a eletrificação está dependendo disso. O incentivo de um lado, né? Mas as três combinações vão perdurar, né? O Total Flex, híbrido e elétrico. E os mix vão ficar mudando. E no futuro, quando tiver um incentivo muito grande, aí sim pode ser que comece a crescer. É, eu também acho que é aquela coisa. O rádio existia, aí veio a TV, vai acabar com rádio. Aí tem rádio e TV. Não acaba. Aí vem a internet, vai acabar com TV e com rádio. Aí volta os vintage. A TV e o rádio estão na internet. Aí volta os vintage de vez em quando. É, exatamente. Mas em termos de país. Vende mais de trola hoje do que em 87. Então, disco vinil, voltou o vinil de novo. Mas eu acho que é isso, não está matando totalmente. Eu acho que vai conviver os três, pelo menos é o que a gente vê. Olha, esse aqui eu quero que você dê uma atenção especial, porque ele mandou R$109,90. R$109,90? R$109,90. Meu Deus. Por que tem um R$10,90? É só para... É cabalístico, cabalístico. É para não virar o número redondo? Eu vou te falar, eu mandei um superchat uma vez de R$0,99 para xingar um apresentador. Então, eu não participo muito disso. Aliás, Diego Sanches, me mandaram aqui, comemora o primeiro superchat de Diego Sanches. Que honra, hein? Você é mesmo um amigo, amigo. Ele mandou aqui, essa aqui eu vou te fazer a pergunta, você vai olhar para aquela lente da verdade ali. Ele mandou o Glodovil, olha para a lente da verdade e me responde. Quando vamos receber os novos ID? E qual projeto da Volkswagen para fazer posto de recarga? Aliás, fazendo um parênteses, eu estava no evento da Chevrolet, pegar esse tracker RRS. RS. Aquela coisa que você falou, tem um negocinho ali, mas o RS é muito pesado para ser só um detalhezinho, mas está no motor 1.2, então até entendo. Não está no 1.0. E o Sérgio Quintanilha, um grande abraço, estive assistindo, ele falou, a GM é grande demais para fazer um negócio do carro elétrico e não tem uma iniciativa como a da Volvo, como a da BMW, a BYD, que faz os postos de recarga, tudo bem, BYD e BMW na corrente alternada e a Volvo na corrente direta, a Audi também na corrente direta e a Porsche também. É, nós fizemos com Porsche e Audi, né? Isso, vocês fizeram com Porsche e Audi, mas para o consumidor, é Volkswagen, eles sabem que é do grupo. É do grupo. Mas trazendo o ID 3 e 4 e bus ou 7, vai ter alguma coisa, um negocinho ali, ah, isso aqui é um posto de recarga Volkswagen. Então. Eu vou sair, eu vou no banheiro, um minuto. Troca a câmera aí para o Avanzinho e você pode responder para a gente da verdade aqui. Câmera 3. É dois minutinhos. Então vamos lá. São dois minutinhos. Bom, o Volkswagen, Porsche, Audi já tem feito, né? Junto com Raizen, vocês têm ouvido Shell e Raizen, alguns postos de carregamento. Então o projeto já começou, não dá para, isso ainda está em estudo de expandir pontos de carregamento. Logicamente a gente está testando os veículos para colocar no mercado. Em paralelo é estudado sim, mas não tem nada concreto da gente ter uma rede Volkswagen. Hoje em parceria, o que a gente tem é Raizen e Shell junto com a Volkswagen, sim estudando, né? Viabilizando a energia limpa para o, não só para ponto de carregamento, mas também para a própria fábrica, né? Com o gás trocando, colocando o biometano, colocando o gás limpo, o mais limpo, vamos falar assim, o gás renovável para dentro, para as fábricas, que já é uma parte da, vamos falar da neutralidade de CO2 para o futuro. Agora em termos de eletrificação, o foco é realmente a gente conseguir validar com a entrada de alguns modelos aqui para poder de verdade, não só o carro elétrico, mas a tecnologia que vem embarcada nele. E pós-carregamento, ainda acredito que a gente vai ter que ter um governo entrar em algum momento nisso, junto com as indústrias, para poder criar mais. Resumindo, resumindo para você, resumindo para você, João, existe o projeto com a Raiz, combinado com a Shell, a Volkswagen trabalha, estamos trabalhando junto, para, tem pontos de carregamento já, que a gente criou, existe alguns até, que a gente coloca dentro da fábrica para teste, e isso, a gente não tem concreto hoje, um plano de expansão oficial, porque a gente está fazendo teste com os veículos, e colocamos esses pontos já, existe alguns pontos em alguns lugares aqui até o sul do país, justamente já prevendo isso. Mais que isso, a gente ainda está em estudo, mas em parceria, sempre em parceria com alguma indústria na parte de energia. Eu vou até perguntar para o lado de vocês, é muito complicado você ter uma legislação que não permite você vender a energia? Então, isso é regular. Tem que vender um espaço, por exemplo. Não, não, então, eu acho que é complicado, o que precisa é a regulamentação. Tem que criar a regulamentação de falar, primeiro, taxação, regulamentação e quem vai fornecer, abrir para os parceiros de quem tem potencial de fornecimento. Tem um monte de indústria de energia que quer vir para o Brasil, tem outras aqui já no Brasil. A questão é abrir de verdade a competição e falar, vamos expandir a parte de rede de carregamento. Com taxa, vai ser a taxação exata, etc. É, porque na Alemanha, por exemplo, você põe o cartãozinho lá, vê o quanto você gastou de kWh. Se você pegar o nosso Nordeste, existe aquela via, o trecho que chama Via Verde, se não me engano, e a gente foi testar carros lá, que é posto de carregamento, colocado pelo governo, se não me engano, Bahia, Bahia colocou, e esses postos de carregamento, você tem uma taxa, já tem taxação, é do Estado, não é federal, que você, a gente inclusive aprendeu a fazer esse carregamento lá, se não me engano, ele é um real por minuto, eu não tenho valor agora. Sim, sim, mas então, isso você faz, porque você paga o espaço estacionado ali, né? Isso. Mas o certo seria... Ainda é privado. Igual a Europa, se fosse quilowatt, você paga por quilowatt. Por quilowatt. Então, mas isso é a evolução que tem que ser colocado às claras. Mas a lei não permite, só pode vender energia quem é o concessionário. Isso, então, a hora que você abrir concessionário, porque vai ser uma rede, você tem uma cascata, uma corrente ali, que é o cara que faz o posto em si, que vai vender para quem quer instalar, que vai comprar de algum fornecedor da energia, e além disso, você tem toda a taxação no meio do caminho aí. E aí, regulado pelo governo, por quilowatt, eu também acho que é o correto, não por tempo, porque se sua máquina não entrega tanto, já era. Mas é o que tem hoje. Mas o correto é, paguei por quilowatt, que nem em casa. Então, as contas, até é curioso, a gente fez várias contas, aquele Custle of Arnotip, de um carro elétrico. Dependendo do pico de São Paulo, e do peso da gasolina ou álcool, fica desfavorado. A bandeira vermelha, na maioria dos casos, a energia elétrica ainda é favorável, no caso, carregando em casa. Se você passar essa mesma taxação da residencial para um posto de carregamento, você vai ver que é favorável ainda. Então, cobrando por quilowatt e horas. Então, não tem dúvida, por quilowatt, é uma unidade universal, não tem lentidão da máquina ou perda de energia. E tem a questão do período também, porque é o tempo que você carrega. Mas se todo mundo passar a carregar à noite, vai ser mais barato carregar à tarde. É isso que eu fico pensando no macro. Ele vai se regular. E tem um outro problema disso, dos carregamentos que você falou, por isso que eu queria que cobrasse por quilowatt e hora. Alguns carregadores de 150 quilowatt de carregamento de corrente de ETA, não precisa do inversor e tal, você chegou, você está lá carregando 150, chegou outro do lado, vai carregar, você fica com 90 e ele com 60. Você chegou primeiro. Porque a base de energia é única. Isso. Então, vai ter um... Mas é que nem a bomba de combustível. Não, mas como se fosse, mas aí é como se fosse um cabo, um cabão chegando ali com 150. Sim, sim. Por exemplo, se você vai pagar por quilowatt e hora, beleza, mas se vai pagar por tempo, é sacanagem. Perdeu já. Perdeu. Então, assim, se é um de 150 quilowatt, tem duas mangueiras, aquele dê 75 para cada um. É mesmo que não tenha ninguém do lado. É. Mas o que a gente divulga hoje, os dados técnicos de todos os veículos elétricos, você olha lá, é quilowatt e hora. Qual é a capacidade da bateria? Nosso carro, 77 quilowatt para o líquido. Sim. Quanto tempo? Quanto tempo ele faz? Até a medição muda. Sim. Quanto você consome o carro? Você não fala, eu faço tantos quilômetros com tanto. Não, eu faço 18 quilowatt a cada 100. Então, você fala, caramba. Ah, mas é um litro por 100 quilômetros. É. É 100 quilômetros por litro. Tem a relação, você acha, mas você começa a pensar o quanto você gasta de energia elétrica para andar. Sim, sim. Então, tem coerência de você também. Fala, então, quanto que eu gasto de... Carregando em casa, já é assim. Sim. Para essa analogia, carrega em casa, você paga o quilowatt. Mas em casa, aquela coisa, você gastou 60. Deu 97 reais, sei lá, 110 reais. 60. Gastou no outro mês, 72 deu 180 reais. Porque você tem faixas. Aí eu te pergunto, como que vai ser com o carro elétrico? Porque o cara, tudo bem, ele pode fazer lá, só que a partir de uma determinada faixa, passou de 100, 200 e pouco, enfim, ele vai pagar um negócio muito absurdo da conta de luz dele que ele nunca viu na vida. Ainda vai ser mais barato do que abastecer? Ainda vai ser mais barato do que abastecer. Mas eu fico pensando nisso numa escala gigantesca. É, o que tem que se pensar é a fonte, na verdade, e a potência que vai ser de gasto de energia. O que eu digo é, você, num prédio, você vai colocar numa garagem, 50 carros elétricos num condomínio. Aí você vai todos colocar na tomada ao mesmo tempo. A entrada, a base da energia bruta que entra no prédio, talvez um suporte. Isso aí. caiu disjuntor. Infraestrutura. É infra. No fim do dia é infra, caiu disjuntor. Ah, o prédio inteiro apagou por causa de 50 carros elétricos no subsolo. É isso aí. E mais, os prédios hoje, as novas plantas já vêm. Vêm com o carregador, o allbox, o que tem planejado. O allbox é uma solução, porque ele já tem um transformador. Mas, ainda a rede, a infraestrutura tem que ser adaptada. Ainda não está. Isso demora mais um pouco. E, de novo, vai ter que ter taxação e vai ter que ter... Que nem é um negócio legal. Todo prédio novo agora, pelo que eu vi, vai ter que ter um lugar para o allbox. Algumas vagas. Isso já é uma tendência. Entendeu? Se isso vira obrigatório, começa a ter... Aí a sua infraestrutura de energia elétrica da rua ou de onde vem, vai ter que estar adaptada para não cair energia. Mas tem que... Você já imaginou que nos próximos 20 anos quem vai morar nos prédios novos são 2% das pessoas? Eu acho que tem que ter na verdade um incentivo para os prédios que existem. Na França é uma cagada do cacete, porque lá os prédios não tem nem elevador. Até o... o Quatre, não sei o quê. Entre os bairros lá. Sim. Não tem. Não tem nem elevador. Mas você pode criar você pode criar bolsões com alta... com outra rápida. Sim. Aí é uma... É o que todos os países europeus vão começar a fazer. O prédio não dá? Tudo bem. Mas eu tenho um shopping, alguma coisa, um centro comercial... Pode ser na rua também. E não só dois, um carregador. Tem 10, 20 carregadores de alta, porque o carro não vai dormir lá. Ele vai lá, vai fazer... O pessoal vai começar a usar centros do lado onde ele mora. E uma outra coisa que eu achei interessante é que se o cara deixa o carro lá depois que o carro já está 100%, ele vai pagando dobrado. Não, tem. Tem o plug e tem o quilowatt. Pelo terminou, ele tem taxação de não desocupar. É isso aí. Isso também é uma outra coisa muito boa. Regra, taxação. O negócio é... A história é longa. É. Para poder o negócio funcionar. Diego Sanches, espero que ele tenha respondido a sua pergunta de R$109,90. Parabéns por comparecer tão firmemente neste canal. Mais um pouquinho dá uma R$110. Mas este canal sobrevive em virtude de vocês. Aliás, estamos no auge aqui da audiência. Você falou para ele quando vamos receber os novos ID? Para teste já chegou. Aqui não arranca nada. Inclusive, a gente está nas ruas aí. Vocês já viram. É. O plano é segundo semestre, só que a data exata a gente não divulga. Ah, já vamos ter um lançamento no segundo semestre de ID? É, o ID fora é planejado o segundo semestre. Eu vi o requisito lá, mas o pessoal parece que não viu. Mas a data exata ainda não tem porque a gente justamente está finalizando. Mas no segundo semestre teremos um ID entre nós. Um ID entre nós. Muito bom. Bom, agora vamos responder as perguntas do povão. Primeira pergunta que me fiz lá. Eu falei assim, tem que perguntar isso para ele. por que não tem nivos manual? Nivos manual. Por que? Aliás, você que me encontrou, só um minutinho. Você que me encontrou lá na Javoraú, minha esposa comprando flor para me mandar lá para não sei quem e falou, pô, eu te vejo lá no canal. Mande, se você estiver vendo o Super 7, mande, esse podcast, mande, porque ele me falou que ele comprou um Polo 1.0 manual turbo. porque viu o vídeo no canal e ficou completamente apaixonado. E mais uma pessoa que mandou, igual ele perguntou, falou, por que não tem nivos manual? Então, porque tem o Polo manual. Entendi. É questão de mercado. O nivos, ele derivou do Polo, já sabemos, foi o Polo antes da nova versão que a gente lançou agora. E a gente deixou essa atratividade do câmbio mecânico na versão Polo média ou entrada. Entendeu? Isso é experiência de mercado também. Do cacete o carro e não ficou muito acertado. Nós andamos com o carro. Muito acertado. Andamos junto. O Polo 0 turbo é manual. Câmbio mecânico, a gente tem uma tradição nossa da Volkswagen da precisão dele. Então, ele enca... É, é o MQ200, ele encaixa certinho, é preciso, não fica bobeando. O MQ250 que tinha naquele T-Cross o Polo 0... Não, era o MQ250, era a Q... Não, MQ... Era o... Era na versão, no lançamento do T-Cross. T-Cross, o Sensezinho, não tinha um ponto zero, o ponto zero... É, ele tinha um câmbio mecânico, ele era... Seis marchas. Não lembro se era o 160, preciso checar. Ainda não era o 160. Não, ele era o 200. Mas seis marchas ele era. Eu estou tentando lembrar Ponto zero, seis marchas, é. É, ele... Eu vou pegar aqui bem. Eu tenho umas fichinhas salvas aqui. É, é. Enfim, é... É uma questão mercadológica mesmo. Eu não tenho a mais mercadológica. E o Nivus, a gente partiu do princípio de que é um carro urbano, a gente estava pegando o Polo High Level, o Polo High Line, que era sempre o câmbio automático, eu falei, o derivado dele é o Nivus. Que ele está acima, o posicionamento dele é acima do Polo. MQ 200 A6F. MQ 200. MQ 200, é isso aí. Não é 250 não. Não, era o 200. Foi isso que eu falei. 250 é só... Só tem dois, não. Só tem MQ 200 e o AQ 250, o AQ 160 agora. Tinha naquele T-Cross Sense de 2021, seis marchas. É, é o primeiro. Primeiro lançamento do T-Cross, ele veio com uma versão de câmbio mecânico. E... total de 200 pessoas que perguntam, assim, que tiveram contato e tal, mas o Volkeiro é um aficionado. Não tem jeito. Ele sempre vai perguntar dessas extremidades. Câmbio mecânico é recorrente. Todos os modelos que a gente lança, vai ter um mecânico? Não. Então, o Nivus por enquanto não. O Nivus está nessa posicionamento que ele está. Eu vou te contar uma história. Lançamento do Golf, foi lá no Capuava, Golf GTI, Golf 7. Eu tomei lá em revista ainda, né? A gente fez uma cobertura que eu andei, eu fiz a versão normal, TSI. O Barata fez a GTI e o Cerejo fez, sei lá, ele fez uma parte de estrutura e tal. Fizou uma matéria em três, uma puta matéria da cara driver. Caramba. Uma puta capa que o Pablo, o grande Pablo Gonzalez, fez com a caneta, como se fosse o designer, falando dos features do carro, enfim. Estou lá na coletiva, o pessoal explicando do Golf GTI, a pai do Golf GTI e tal. Aí, o Bob Sharp falou, temos câmbio manual nos outros países, de seis marchas e tal. Temos. por que que não trouxeram pra cá? Não, nesse momento vai ser só o dupla embreagem, tal, DSG, não sei o que. Aí, acabou, ele olhou pra trás, assim, ele era o primeiro da fila, ele olhou pra trás e falou assim, somos uns desgraçados. Não temos, não temos esse privilégio. O sentimento. Aí eu falei assim, pô, o Bob exagera, né? Temos o privilégio de ter o câmbio. Não, mas aí, nessa viagem do T-Cross curtinho, plataforma de polo, não divirtos, a gente andou no carro, tal, camuflado, tal, tinha que andar. E no outro dia, a gente foi naquele castelo da Disney, lá. Ah, em Fulsen. Isso, fomos de polo GTI, novo já, MQB, e de Golf GTI, mecânico, manual. A diferença é uma brutalidade. É. Então, eu não tinha o canal ainda. Então, e eu não sei o que responder para você. Não, não, não precisa responder nada. Eu só quero que você ouça, absorva e vomite nas suas reuniões internas. Já faço isso. Não, é brincadeira. Câmbio mecânico é uma delícia, a gente sabe. De novo, volume, eu tenho que ter volume. É isso aí, vou queiro entusiasta, infelizmente, o mercado não tem mais para isso. Quem gosta da tocada do carro, câmbio mecânico é outro mundo. GTI, GLI, o que for, câmbio mecânico, eu andei esses tempos atrás e andei com um GLI e no México foi um GTI, foi um GTI mecânico, o MK8 também. Ah, o 8? É. Mecânico? Mecânico. Então, na Alemanha também, então, lá, porque tem esse público que compra em volumes elevados, entendeu? como tem apóstolos. E o cara paga e exige, tem uma diferença e ele paga. Até uma discussão, não sei se eu ouvi falar disso, até freio de mão. Ah, de ser de puxar. De mão de puxar. Isso foi, no passado, teve muita discussão, aqui no Brasil nem tanto, mas os Golfs GTI, foi a geração 6. Tem um negócio legal até, a geração, foi a geração 6, o MK6. O MK6, quando eu estava na Alemanha, quando lançaram ele e a propaganda dele foi um negócio legal que a Volkswagen fez lá, gerou um negócio que eu não esperava. Lançaram o GTI, geração 6, era um porta-aviões e ele entra e começa a fazer um monte de manobra e dando cavalo de pau e fazendo manobra bem, usando a travana roda de trás. A maioria era cavalo de pau e dá uns canivete lá e volta e para o carro e sai um ator da rede alemã e ele fala o novo Golf GTI com câmbio mecânico e freio de mão. Freio de mão ainda. Só que proibido para menores de 18 anos. E foi proibido de vender o carro para menores de 18 anos. A febre que... Mas, peraí, peraí, peraí. Era? Menores de 18 anos podiam comprar? Não podiam comprar. Não, mas nenhum lugar podia comprar. Menores de 18 ou menores de 21? Não, lá na Alemanha você pode... Não, você não pode comprar o carro menor de 18. Não, tudo bem. Então, se ele fosse... Não, eu não entendi o que mudou. Não, o que mudou é que lá você tira a carta com 16. Ah, agora sim. Lá você tira a carta com 16 e lá a placa foi proibido para menores de 18 anos como se fosse um filme. Um dos 16 aos 18 não comprava. E quem queria... O cara de 16 anos está louco para pegar um daquele. aí o que aconteceu gerou uma febre de os jovens levar o pai para comprar para comprar um GTI. Explodiu, explodiu. Viu que a imigração brasileira não faz, né? E aí... É uma criatividade tremenda. E ofereceu, na verdade, o fundo disso era Volkswagen quando vendia um GTI oferecia um curso de direção defensiva básico. Aí podia comprar o carro. porque justamente o vídeo mostrava cavalo de pau tudo e o carro é fenômeno. E a pessoa... É continuidade. E o freio de mão mecânico vendeu para caramba porque... E nos outros era elétrico? Tinha já, já tinha opção elétrica. Era opcional. Eu nem lembro. Era opcional elétrico. Então tinha o freio elétrico e tinha o de mão e o de mão vendeu bem. E é uma atratividade que teve. Então muita gente fala pô, freio de mão também de mão que não é o eletro... O elétrico é... Sim. Mas o brasileiro é muito mais coxinha. O americano se pega muito mais isso aí. Eu sigo o Jason Camisa que foi um editor de Car & Driver e hoje tem um canal muito legal e tal. Fazia até algumas coisas no Drive Diver Tribe. Enfim, ele é muito indignado com o fim do freio de mão e tal nos Volkswagen. Mas aqui, por exemplo, o Bola do Pânico o Bola do Ticaracati Cast veio aqui e ele contou uma história muito interessante dele com o Porsche que ele foi comprar uma 911 Miami Blue e tal. 911 não tem como não gostar, né? Falar mal de 911 é igual falar mal de bombeiro. Mas aí ele foi comprar e ele tinha lá uma exclusiva e tal. Tava um precinho legal pra época, pra ele. artista TV bombando e tá fazendo muito sucesso hoje também graças a Deus que ele é um cara que merece muito. E ele falou hum... mecânica não quero. E ele é um cara aficcionado teve WRX teve tudo. Mas ele falou assim eu não vou eu não quero mais trabalho. O cara quer ter tudo de performance tudo à disposição e só acelerar e frear e fazer curva. É. E trocar na borboleta. Eu não sou tanto assim gosto bastante e tal mas se eu pudesse porra eu falei pra ele você tem noção do que vale isso hoje? A raridade que era um mecânico? Mas no fim das contas o consumidor dessa faixa de preço passando de 150 mil tem que ser muito fanático pra querer o câmbio manual. É então é essa explicação e eu tô dando o exemplo do freio de mão justamente por isso porque tem gente que mais o perfil do condutor o perfil da pessoa fala cara eu sou esportivo eu quero aquele carro eu quero um que seja em 911 tudo mecânico a Ferrari vendia aqueles aqueles encaixes doido lá a grelinha e quem fala um carro desse com grelha ainda e vendia entendeu? E tem versões Porsche tem um monte de versão mecânica ainda e vende mas como é que fala atender o máximo de público possível é o que a gente tenta falar É isso deixa eu ver numa olhada o Franklin Richelli mais uma pergunta que eu faria diante do sucesso que foi com os próprios compradores o Volkswagen Tiguan o que que aconteceu não tô nem falando da saída do ponto 4 fica só R-line e tal o Taos tudo bem eu sei que o Tiguan ia ficar bem mais caro mas o Taos meio que se sobrepôs ali nos Tiguan 1.4 apesar de faltar os sete lugares por que que não teve um pouquinho acima sendo que por exemplo a Jeep tem compas diesel que é um pouco acima que seria uma faixa de preço tem até o Commander que é a partir de perto dos 300 mil então mas por que que não tem o Taos ou por que que não tem o Tiguan ele mandou cadê Tiguan pra eu não te perguntar como se eu fosse um patachó cadê Tiguan você fez uma voltinha pra dar um enredo ele não fez o nariz de cera corretamente bom essa pergunta aí é outra que a gente recebe toda hora a Tiguan a gente teve que passar pela parte de legislação PL7 então a Tiguan teve que sofrer as modificações logicamente vem importado do México então a gente tem todo o tempo de preparação então a gente tem um tempo de desenvolvimento agora 8 já é então o PL8 é o próximo mas a gente tem um tempo de desenvolvimento então alguns veículos a gente ouve parou por causa do PL7 sim porque o tempo de adequar o curso pra adequar não valia a pena então você espera de repente uma nova geração espera uma outra modificação e implementa junto mas teve um facelift tem um facelift fora do Brasil é no México já é no México e alguns países aqui perto já tem que não tem nada a ver com o PL8 é o PL7 então o que tinha no México já poderia ser trazido pra outros países mas como a gente mudou pro Proconv aqui então a gente teve que parar justamente pra ter um tempo que sacanagem do Proconv você lembra do Jetta GLI a gente teve um período é um período sem ele a gente teve um novo adaptado para o PL7 então se você olhar o GLI que a gente lançou agora ele veio adaptado para o PL7 a Fiat passou isso com o Ducato eles pararam de trazer do México começaram a trazer da Itália porque já vai pro L8 porque aí pega a norma Euro 4 Euro 6 Euro 7 até e aí ele já ele atende pelo volume que a gente tem aqui não valeria gastar tanta grana com o mexicano e transformar no PL7 então tem tudo isso na conta você tem que primeiro tem algum disponível que atende o PL7 então o PL7 foi uma mudança radical que teve no mercado brasileiro a gente tem que adaptar todos os modelos todas as versões e a mudança não é eu já tenho explicado quando a gente relançou os carros não é só chegar e colocar lá uma calibração de software do motor ou câmbio não teve que mexer em hardware também você sentiu que ficou mais rígido depois do dieselgate não não para esse lado nosso aqui não não acho que eu acho que não acho que o PL7 na verdade não não estou falando para a Vox a Vox sim a Vox sofreu o dieselgate devido ao escândalo a proporção que tomou logicamente a gente teve várias medidas internas várias vamos dizer políticas internas mais rígidas então a gente sim reforçou muito essa parte de mais filtros mais segurança mais checagem então o nível de vamos falar de a gente sempre seguiu as regras mas eu vou dizer que a gente colocou mais mais filtros para avaliação para evitar que saia qualquer coisa errada então a gente fortaleceu no mundo o grupo Focosong inteiro a gente teve muitas ações de não deixar acontecer nunca mais um negócio desse redobrar a atenção redobrar o filtro para nunca mais a gente deixar acontecer nada desse tipo mundialmente muito bom meu amigo lá da o anave canal mora lá na Califórnia se não me engano em São Francisco ele tem um Tesla Model Free e dá muito problema e aí João Beleza acredito que o ID4 terá uma boa aceitação no mercado brasileiro nos Estados Unidos ele tem uma boa aceitação uma pergunta futuramente o Gol será ressuscitado numa versão híbrida no Brasil três interrogações uma minha uma dele e uma do pavanzinho eu gostaria de te dar essa resposta eu sei que não pode tem dois assessores não não é só os assessores é que a gente não tem isso mapeado entendeu eu vou eu vou fazer um vídeo mas deixa as três interrogações aí que vou anotar aqui também vou fazer um vídeo aqui vou mostrar como é que tá aqui ó você que nos segue aqui vai lá no Instagram arroba Janacletos e veja os nossos parceiros pavanzinho dá um tchau bastidor temos aqui dois dois assessores que são muito amigos óbvio mas enfim não vão deixar você falar tudo parcerasse parcerasse bom mais uma pergunta agora agora do cuio pessoal né porque eu recebi essa história ai 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 e como é que é essa história do Trike então Trike muita gente acho que nem não conhece talvez o nome o que que é isso ai Trike de 3 né eu já expliquei na verdade assim quando ela falou Trike eu falei é o de voar porque tem um Trike tem o de voar tem o de andar na água que já me mostraram tem o próprio motorizado que é aquele tipo uma um acris triciclo lá de sabe de de grupos de hard rock então ele é bem mais simples bem menor né bem menor bem mais simples do que isso o o o o Drift Trike que é o nome completo ele é da Nova Zelândia o 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 Nova Zelândia porque tem muito Downhill e aí a ideia era fazer lá tem muito Drift de carro também toda a Ásia tem aqueles carros lá de Drift né que você já conhece e eles pulam de Bang Jump de qualquer lugar tem tudo lá lá tem tudo então criaram esse esporte eu não sei quantos anos deve ter isso eu vou falar que pode ter uns pode mais de 10 pode ter uns 15, 20 anos já e aí eu vi isso morando na Alemanha eu vi esse esporte lá lá vende também só que onde eu morava no norte que é em Wolfsburg não tem mas no sul da Alemanha tem praticam lá em Munique onde você foi lá perto do castelo da sim sim da Neuschwanstein lá que é o castelo da Disney o castelo da Disney então por ter ladeira eles fazem lá e aí eu vi isso lá guardei e falei cara legal vou atrás disso aí eu tinha muita bike mountain bike na Alemanha eu andava de mountain bike falei cara eu vou vendir uma mountain bike vou voltar pro Brasil vou ver se tem lá no Brasil isso aí trouxe vem acabei vendendo todos os mountain bikes falei vou ver isso aí aí um amigo meu tinha eu moro ali no Ipiranga perto do museu do Ipiranga tem uma ladeirona de skate então tem um monte de colega skate meu que vai lá carve todo tipo de esporte aí de vamos falar ligado a esse esse tipo a gravidade a gravidade é o downhill e aí conheci fui numa loja descobri que tinha loja no Brasil aí acabei comprando um que era importado da Austrália um fabricante que é famoso lá aí comprei um de alumínio e começamos a praticar e criamos uns grupos isso quando eu cheguei da Alemanha em 2016 a galera já andava fomos fazer alguns passeios em um monte de lugar e aí eu estive na Alemanha comprei um lá maior com tinha até tem até de cromolibdênio já nos quadros o negócio é bem avançado tudo importado da Austrália importado da Austrália meu eu falei é isso aí gostei então tem uma roda de kart tem um tratamento de PVC uma capa e você faz drift então você pega a ladeira e vem fazendo drift então a gente foi tem campeonatos teve campeonato paulista com a pandemia parou mas tinha um campeonato paulista tudo agora que as equipes estão começando a se reunir para voltar a fazer alguma coisa nesse tipo então deve voltar vocês dessem algumas coisas assim específicas é a gente então Jaraguá a gente não foi Jaraguá não tem que ser fechado a gente fecha com a prefeitura e aí a gente foi para uma outra vertente a gente começou a fazer fizemos um duplo para levar pessoas com deficiência então começamos a fazer coisas então tem uns amigos meus que tem um duplo que leva a pessoa muito em Arujá então a gente começou a fazer uma vez por mês em Arujá fechou a cidade o centro tem uma ladeirona muito legal a prefeitura fechou você doa o alimento e faz um passeio de drift trike e levando pessoas que nunca andaram nesse duplo que a gente chama que legal né e aí espalhou para esse lado criançada também tem menor meu filho meu filho andava também ele acabou agora está no esporte futebol tudo né mas ele tinha um dele e o que acontece o negócio ficou desde crianças ou molecada um pouco menor e a gente começou a participar de um monte de evento que misturava skate carve sled tudo junto começou a virar um negócio e a gente foi em vários lugares então tem Rio Grande do Sul Santa Catarina o pessoal desce vai fazer campeonato vai fazer passeio lá eu não vou tão longe não está dando tempo mas na região eu tenho feito aquele ladeirão do Morumbi que a galera descia muito de skate ali não rola? também não o que a gente já levou é um negócio que foi espivitado bem legal que a gente fez vou pegar uma agonha nova essa sem engano tem uma com gás lá não está valendo show brigadão super Karina super Karina que é a velha a minha vascaína preferida ela é demais e o Rafa também Rafa também tudo de bom Rafa é demais falei para ele que vai ficar vou falar ao vivo aqui Rafa vai ficar 40 anos na box é? olha a eficiência o padrão estamos juntos os dois aqui Karina também top Karina bom já te falei que eu não posso falar muito porque é da família então é né e ela a gente fez um teste longo participou de um teste drive comigo longo ah do track do Polo Track do ID4 do ID4 com aquele range record ah foi com ela agora pode falar mas manja ela foi junto comigo era boa demais de redação representando representando duas pessoas com o peso do carro tudo de bom ela é é caminhada é boa ah tudo de bom e aí o que acontece nós temos campeonato tudo a gente foi para uma vertente aí de público etc de ter de ter um pouco mais de trazer públicos maiores não para nada comercial nada político o negócio foi bem divertir e tem duas categorias tem uma que chama speed slide eu faço slide eu e uma galera os de speed já um pouco sangue no zóio ganhar chegar primeiro e aí tem um público as rodas mudam o formato do do track é diferente ele é mais fino peso na frente rodinha peixe curto os nossos são de slide mais largo peso mais mais baixo e aí você vai fazendo manobra descendo e etc então é legal é bonito de ver é legal quando tem grupos porque coincidir o fim de semana com todo mundo junto de fazer é legal e a gente vai fazendo é uma sensação como drift de carro você tem que estar controlando acelerando já participei de uns aí no drift trike você está livre então é braço como eu disse braço corpo controlando e a sensação é legal porque quando são umas brincadeiras um bate no outro acaba rodando recupera vai buscar então é um negócio mais voltado a velocidade mas também com estilo tem 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 uns grupos os grupos vai e volta entra novo participante daqui a pouco some então é bem rotativo mas o legal é que os raízes ali continuam estamos todo mundo envelhecendo junto no trike é legal isso envelhecendo com saúde também é recomendo e tem a parte a gente tem ladeiras em outras cidades que a gente põe num caminhão e sobe eu já puxei com a maroc já fizemos de tudo cada hora de um jeito e tem quando é treino que a gente vai fazer por exemplo em algumas ruas pequenas e a gente leva no braço então tem essa parte de perder peso também manter o peso para subir mas só de ter uma atividade mais dinâmica já vale a pena demais especialmente quando se passou dos 40 e uma coisa legal que você mantém a noção de velocidade ainda então tanto para o speed como para o slide entrar em curva fazendo o slide para você não pegar nada certinho e mais de dois três e quando você está no carro que a gente participou muito de teste não sou lá no meu time não é de piloto para tipo Gerson nada a gente faz testes dinâmicos para ver todo o carro nosso e da concorrência mas a gente pega umas velocidades e testa alguma coisa mais esportiva então a noção que você tem de visão tudo e para onde o carro está indo é legal que a gente sente também o Trike as pessoas falam para você está dando de velotrol ele é largo grande então para adulto é para adulto é para adulto você põe uma pessoa pequena ela não alcança então ficou um negócio que enquanto a gente tiver força e saúde para segurar aquele peso ali contou vamos fazer legal demais e você esquece a semana esquece o estresse tudo descarrega toda a adrenalina ali e bom nem dá para olhar o celular porque é tanta coisa que você tem que controlar você não vê nada não tem nem como você só vai ver o celular depois que terminou o rolê que a gente faz com a galera está cheio de mensagens da Karine do Rafael falando tem que dar entrevista para não sei quem terça-feira legal mais duas perguntas aqui porque nosso tempo está se esgotando o pavanzinho miúdo tem 2 metros e 10 e eu prefiro não vê-lo nervoso a primeira é aquela de sempre que todo vídeo todo vídeo tem os plásticos Volkswagen práticos porque eles assim eu tenho certeza que vocês fazem clínica que assim muitas pessoas falam assim ah não para mim está ok mas é porque as pessoas perguntam por que não tem mais revestimentos por dentro é uma questão mundial porque mais revestimento vai dar mais peso e as emissões pioram etc ou é uma coisa específica daqui porque os carros tem que ser mais baratos mesmo apesar de no canto direito da nota fiscal não ser sempre assim é um mix de tudo isso aí na verdade a gente tem um desenvolvimento global a gente cada plataforma a gente tem uma comunicação mundial dos carros então uma linguagem os materiais e a gente tem por exemplo você pega uma plataforma MQB vamos pegar o Polo como exemplo então quando a gente desenvolveu o Polo até citei no período que eu morei na Alemanha a gente desenvolveu o europeu mas visando mercados então o Brasil também estava dentro da conta e lá a gente coloca logicamente materiais acessíveis para o mercado a gente vai avaliar em que posição esse carro vai entrar e logicamente não dá para você mudar radicalmente de repente numa primeira leva então eu vou fazer um painel uma cobertura do painel mundialmente mas eu vou ter as cores vou ter os materiais para cada país você já colocar um material soft que a gente diz você vai mudar geometrias a mais então é um desenvolvimento adicional então isso é uma parte da conta a segunda é exatamente o preço do veículo vai ser naquele segmento que todo mundo oferece o material soft aonde aplicar o soft que é uma coisa que a gente está pesquisando estamos estudando se você olhar o Polo o Virtus agora que nós acabamos de lançar o novo está vindo lá com o soft material o material aquele a gente chama de soft o pessoal se preocupa mesmo com a porta então a porta já é um outro estágio a gente tenta deixar na região mais próxima de cotovelo mas eles olham por exemplo o Renegade Compass que tem e o Renegade não o Compass tem na frente ali né e comparam no Taos e o Compass não tem atrás mas como o cara não anda atrás então tem toda essa lógica também reiterando aqui isso é coisa de gente se preocupa malucamente com isso na minha visão é que não está muito preocupado com a máquina também é comprador de sofá não tem problema mas não tem problema também o carro de cara de carro ser comprador de sofá não tem problema tem público para tudo tem público para tudo mas eu não acho que é uma condição siniquanon de compra ou não do carro não é um fator totalmente decisivo o que a gente tem é uma adaptação ao mercado também se você pegar de novo o quão o carro sentou no segmento ele tem que ter atratividade por outros features por outras coisas e se você só encher desse soft material esse material soft você vai jogar um monte de coisa que nem todo mundo percebe você acabou de falar joga na porta de trás pouca gente anda mas é o motorista o passageiro dianteiro aí você coloca na parte superior da porta por que? você tem que colocar no cotovelo onde a gente mais toca cotovelo então a gente trabalha nessa região isso é pesquisa ergonômica então a gente tem fonte de pesquisa de colocar pessoas a gente tem um monte de clínica interna e externa e também situações que a pessoa vai procurar né? fala vou deixar um rígido e um soft a pessoa vai procurar a região é essa então esse estudo ergonômico é complexo ergonomia de posição ergonomia de material e também nem todos os materiais soft te traz uma 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 como eu falo uma textura imitando algum material ou até um material nobre você não consegue fazer no soft é muito difícil você conseguir fazer fibra de carbono design visual da fibra de carbono então se você pegar um veículo mais esportivo uma versão mais esportiva você vai colocar um soft é isso? você quer soft ou você quer uma película que a gente tem em versões se você olhar a textura de alguns veículos você vê toda em 3D que você não vai ter no material soft lá é tão tão representativo vai ficar meio tem algum carro que tem uma parte num painel espumada que lembra a treliça da fibra de carbono eu não estou lembrando qual é tem coisas parecidas então você não consegue ter aquela peça totalmente com uma ou seja uma fibra de carbono mas seria muito mais caro colocar um revestimentinho emborrachado na porta? não então na verdade as tecnologias que a gente tem porque se você colocar couro natural é muito caro sim aliás além de ser não mais ecológico ele também é muito mais caro então que a gente está trabalhando com materiais de PVC hoje o próprio Virtus está trazendo um vinil um PVC aplicado tem até a costura então a gente está migrando e o Virtus se descolou do polo o Virtus está um carro maior está indo para o segmento A a gente está pondo exatamente os materiais de acordo então é o segmento que o carro está logicamente o custo e preço envolvido a origem da tecnologia e também a liberdade de colocar materiais nobres que não sejam soft que não vai trazer aquela aparência que a gente quer então é uma mistura disso tudo a gente continua como eu disse melhoria contínua se a gente está tendo um público evoluindo para esse material logicamente a gente vai acompanhar a tendência é essa muito boa bom espero que vocês não perguntem mais isso já segunda vez que vem alguém da Vox aqui perguntando a gente já recebeu em outros fóruns essa pergunta a outra não conseguiu responder porque o Pavone estava falando de técnicas de desenho e tal então a gente não conseguiu última perguntinha aqui do Plax Plax é aquele negócio de bochechar não sabia que tinha canal no youtube porque o Polo TS manual veio sem contagiros vai ter alguma atualização para exibir já que ele possui painel digital aliás muita gente falou do VCDS que você passava ali e o contagiros estava escondido nas entranhas daquele painel tinha uma porta secreta uma porta secreta tipo Caverna do Dragão mas ali você saia então Caverna do Dragão e aí você não saia e aí o cara conseguiu um jeito de sair como é que chama o Mestre dos Magos lá sei lá nós estamos ficando velhos é mais parte você acha que é só o Pavone que faz aniversário é mais experiência é experiência mas vamos lá bom a versão esse cluster que a gente chama o painel de instrumentos ele tem um preset já que esse cluster é ofertado no mundo inteiro é uma tecnologia desenvolvida em conjunto no grupo Volkswagen e ele é ofertado e ele vem no modo já como ele é configurado hoje para o carro e exatamente isso ele vem a gente preferiu ele vem com essa função sem o o contagiros redondo porque a gente permitiu que na versão que é com telas você tenha mais funções né então o contagiro no meio está lá você tem a leitura de dados só de um lado ou no meio ou embaixo quando você vai para a tela dupla que é o que a gente sai de fábrica já para a versão TSI ela vem com funções então você quer ver consumo de um lado velocidade média do outro você tem as você tem mais funções na mesma tela então não tem o botão view que todo mundo fala ah mas se eu tivesse aquele botão sim tivesse o view trocava mas como o carro é para aquele posicionamento a gente deixou a tela padrão que é ofertada já de base com mais funções então a gente preferiu quanto custaria o botão view eu não tenho valor aqui mas não é só o botão a gente vai ter a lógica a gente tem que ter a lógica de conversar vai ter um semicondutor a mais tem tem um semicondutor tem os fios o chicote elétrico né e o volante na verdade você vai partir para um volante um outro volante não é só trocar o botão você tem um volante que tem as funções tem um cabo a mais então você vai pegar o volante com aquela categoria você não consegue criar muitos legos porque não vale a pena vou criar um volante daquele lá só colocando o botão view não tem sentido mas sabe o que estranha as pessoas é ter um painel digital o painel padrão do highline tem esse painel intermediário e não tem uma versão acima que tenha o botão view você tem que partir desse painel um pouco mais simples digital que você pode via BCDS e colocar o contagiros direto para um painelzão gigante então é aquela coisa a periferia quer mais mas eu vou anotar o que está falando mas é sério mas existe uma limitação também que eu digo que é o seguinte você ofertar cada pedacinho para ir montando chega uma hora que fica inviável e a venda não faz a compensação ninguém compra aquilo porque está a mais exemplo você coloca lá um aro 16 calota um aro 17 com calota mas eu entendi não eu vou falar eu tenho um aro 15 calota eu vou para um 16 eu não vou fazer calota então ah dá para fazer tudo dá para fazer não é impossível existe eu posso colocar um volante view só para aquela versão é um opcionalzinho de 3 contos o cara não te pagaria aí você vem com esse custo será que o cara pagaria porque ele quer ter exatamente a leitura lá do contagiário é pode ser que a gente muito aficionado acho que todo mundo quer saber do contagiário a pessoa fala assim está faltando alguma coisa não sei o que é mete em marcha e vai embora e outra coisa você perguntando você prefere ter mais funções no painel digital você quer ter 3 3 funções ao mesmo tempo ou ter 4 o cara já pula para 4 não eu estou comprando um painel digital quero ter o máximo de informação então a premissa nossa foi vamos entregar mais dentro do painel digital então hoje você tem as duas telas rodando sabe quando você faz o select da esquerda e da direita então você pode ter o velocidade do meio consumo aqui e sei lá tempo aqui a gente preferiu dar mais com o mesmo cluster aliás é um benchmark de painéis digitais o primeiro que veio simplesmente um luxo como diria a Thaíde Patrese bom bom Rodrigão na boa eu não tenho dúvida nenhuma de que essa está nas top 5 das entrevistas que a gente já fez aqui até mesmo das conversas que a gente já teve aqui e assim eu acho que eu consegui perguntar tudo que é empírico emocional as pessoas as pessoas tem uma certa emoção pela Volkswagen assim por que eles não estão fazendo o Nibus GTX eu fico feliz eu fico feliz porque para nós é uma satisfação e também a gente fica lisonjeado e tanta pergunta seja polêmica ou não mas que está perguntando porque gosta porque quer ouvir o que a gente tem a dizer da marca isso logicamente como porta voz o que foi isso é lisonjeado e muito mais legal porque hoje foi o dia que a gente estreou perguntas só de inscritos porque eu sei que a Volkswagen é uma paixão nacional e eu fiquei até meio ressabiado do que poderia vir aqui e veio só coisa muito boa mesmo se o pessoal se vocês estiverem aí façam uns prints aí vejam o que o pessoal comentou veio mais de 70 perguntas aqui pelo que eu vi vieram graças a Deus Deus é pai não é padrasto vieram vários super chats e muito obrigado também por vocês mandarem isso aqui para nós e pelo carinho que vocês tem por mim aliás a gente sempre conversa muito assim o pessoal vem aqui e fala assim nossa o João melhorou como esse revistador não, não eu falo com ele em todos os eventos eu falo bastante com ele então para mim já está natural não é de hoje não é o primeiro encontro a gente tem e a gente tem tem muita tem bastante coisa a gente essas técnicas que a gente explica a gente vem no carro de verdade então é além do que a gente fala aqui lógico e queria te parabenizar também pela essa continuidade na parte de clássicos lá é uma coisa que quem é aficionado e viu no canal ou viu em qualquer outro canal ou imagina o que tem lá é muito legal e eu espero com muita força que consiga fazer mais de 50 modelos ali não vamos vocês pretendem então é bom ter essa receptividade de todo mundo torcendo para isso também porque essa motivação de fora logicamente é vista e gera mais vai falar é um círculo virtuoso podemos falar assim porque a gente recebe impulso positivo e está sendo vamos falar assim o surpreendente para nós o que essa garage gerou de imagem e de para a imagem da da do emblema lá mas não vamos parar nós temos um time vamos tentar fazer essa roda girar de tanto a restauração como também achar uma área de repente para fazer alguma evolução de mais modelos expostos e no futuro que a gente falou lá no começo de tentar abrir para o público pegar um dia de inverno de sol botar duas cegonhas ali descer uns 40 carros só fala o seguinte primeiro passo está dado a gente conseguiu e a gente está medindo o mercado é a montadora que tem mais carros clássicos dentro do mesmo local no Brasil então motivado a gente está e temos muitos planos na cabeça aí mais à frente a gente vai começar a divulgar mas parabéns por estar no meio disso aí é muito legal para a gente que gosta de carro há muito tempo e também na esperança de todo mundo conseguir ver aí é ah eu tenho que falar aqui do pessoal que mandou o superchats eu não pedi vai mandar Diego Sanches eu acho que você vai querer esse bonezinho GLI né mande e-mail com o seu endereço para o programa roda arroba gmail.com o segundo aqui Tiago Vieiras mandou 55 Tiagão manda as vezes você quer o chaveirinho um de um ou a garrafinha da Volkswagen Kombi aliás se quiserem ver no canal lá tem também Kombi contra IDBus contra não né junto com junto e o o chaveiro da garagem tá bom você mandou 109 vai pra você boné e chaveiro da garagem um de um hein eu ia pegar pra mim mas tudo bem você não tá coração partiu eu tô mas depois você vai me mandar outro ou não aqui na frente das câmeras no lançamento do Nibus R Nibus R do Nibus R 1.4 ele vai me mandar outro Brigão muito obrigado mesmo imagina prazer estar aqui sempre bom bate papo com você mas falar durante duas horas sem ser interrompido com posso ter uma palavrinha aqui é que eu tô fazendo uma reportagem sobre saneamento dentro das indústrias papo legal obrigado tô lisonjeado agradeço também o convite espero que público tenha gostado e fique em alerta sempre porque a gente vai fazer uma bateria eu quero fazer pelo menos uns 60 podcast com gente interessante gente que eu gosto enfim amigos detratores enfim mas vai chegar um período que eu quero fazer alguns debatezinhos então trazer você da Volks que fala de engenharia alguém de uma outra marca que fala de marketing e um outro que fale só de elétricos e a gente ter essa riqueza é porque no fim das contas ninguém é contra ninguém é uma indústria que é todo mundo a favor opiniões diferentes complementares e eu acho que o caminho pra gente sempre evoluir e fazer esse mercado de 2 milhões de carros virar um mercado de 3 milhões de 4 milhões e que a cultura do carro sustentável continue permanecendo na vida do brasileiro eu acho que é com grandes ideias e ouvindo quem está dentro falar pra quem está fora porque tirando a parte dos lançamentos é muito difícil conseguir pegar alguém e falar assim fala pro público aqui que as vezes o cara da indústria também fica assim puta imprensa esse cara não quer me arrancar o que? o carro de 27 e no fim das contas as vezes a gente só quer uma nova ideia até pra gente reverberar é a tendência tudo então a gente passa as tendências a gente logicamente tem o sigilo porque a gente tem a competição mas o legal é como a gente tem em outros lançamentos como a gente tem tratado é legal pra caramba super aberto e quando a gente não pode falar você entende a gente vai pro lado da brincadeira entende o público também sabe é sigilo industrial tá por trás mas logicamente a paixão pelo carro paixão pela técnica paixão pelos modelos esportivos tudo isso sempre vem a pergunta a gente já encara isso até favorável de falar cara estão perguntando é porque é legal gostam também que nem a gente gosta de carro todo mundo no mesmo barco falando do negócio e eu falei que eu anoto aqui sem brincadeira várias coisas que vocês passam a gente anota sim a gente leva em consideração tanto o público jornalistas a gente fala meu o pessoal tá perguntando é porque tem alguma coisa pipocando aí e a gente pega e se guarda porque não aplicar em algum carro a gente leva em consideração sim na análise interna da empresa isso é uma troca de informação rica pra caramba e como você falou com outras montadoras e todo mundo junto faz o mercado crescer pra um futuro melhor do que tá hoje muito legal muito legal aliás você de outras marcas que está assistindo aqui saiba que Volkswagen 2 todas as outras zero se quiserem trazer os seus executivos gerentes e etc pra bater um papo aqui veja que não tem nada demais nesse papo escolha alguém que ninguém tenha ciúme e mande que já vieram Pavone e agora o Drigão e foram dois papos simplesmente espetaculares se quiserem contar um pouco das suas histórias apareçam por aqui também Pavanzinho miudinho pode apagar a luz e aí e aí A CIDADE NO BRASIL